Senhoras e senhores, boa tarde. Queiram, por gentileza, sentar-se. Solicitamos a todos que mantenham seus aparelhos celulares desligados. Lembramos que a lista de frequência ficará disponível para assinatura ao final deste auditório durante todo o seminário. O seminário desta tarde será proferido pelos servidores Anderson Jônio, Alessandro Vieira, Bárbara Brito, Kathleen Feitosa e Thaís Samota e tem como tema Valores em Tempo de Crise. Promovido pela Secretaria de Gestão de Pessoas, tem por objetivo sensibilizar para a vivência dos valores do STJ, privilegiando o caráter prático e aplicável ao dia a dia do servidor, analisando o cenário de crise e identificando oportunidades de melhoria e inovação para o alcance da missão e da visão institucional. Convidamos a comporem à mesa o excelentíssimo senhor Ricardo Vilas Boas Cueva, ministro do Superior Tribunal de Justiça. E os palestrantes desta tarde, os senhores Anderson Jônio, Alessandro Vieira, Bárbara Brito, Kathleen Feitosa e Thaísa Matos. Aplausos. Aplausos. Para dar as boas-vindas, com a palavra o excelentíssimo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Boa tarde a todos. Quero dar as boas-vindas a todos que se dispõem aqui a passar essa linda sexta-feira de sol aqui no auditório escuro do STJ, discutindo valores em tempo de crise. A palavra crise pode assustar a todos, mas a iniciativa é das melhores. Eu li o programa e fiquei encantado aqui com o conteúdo programático e as palestras que vão ser preferidas agora. Aprendizagem, comprometimento, ética, sustentabilidade e transparência. Tenho certeza que vai ser um grande evento, uma grande oportunidade para discutirmos os valores que fazem do STJ um dos tribunais mais importantes do país e que fazem com que ele possa reclamar que o seu apelido de Tribunal da Estadania seja efetivamente válido e respeitado pela população. Pelo menos é o que esperamos todos nós, que como servidores, como juízes, trabalhamos aqui no STJ e dedicamos nossas energias a fazer justiça e procurar uniformizar o entendimento e aplicação da lei federal no país. Então, eu, com essas brevíssimas palavras, cumprimento os organizadores pela excelência dos temas escolhidos e dos palestrantes também. Tenho certeza que será um magnífico evento e acho que podemos, então, desfazer a mesa para que seja iniciado o trabalho. Muito obrigado. Convidamos a tomarem seus assentos no auditório para iniciarmos o seminário o excelentíssimo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e os senhores Anderson Jônio, Bárbara Brito, Ketlin Feitosa e Thaís Samatos. Obrigado. 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 Com a palavra, Alessandro Vieira, presidente da Comissão Permanente Disciplinar, para falar sobre o valor ética. Alô. Oi, oi. Alô. Não, 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 não. Oi, oi. Está vindo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde especial para os meus colegas que vão apresentar os temas aqui hoje. Um carinho especial com cada um dos nossos colegas de trabalho aqui nessa tarde. E veja que a temática é instigante e a gente tinha uma preocupação quando a gente ia falar sobre o evento, porque a gente falar de valores, como o ministro dizia, numa tarde de sol aqui dentro de um auditório, pode ser, às vezes, uma coisa meio piegas na visão de alguns, essa coisa de que a gente tem valores ou valores a preservar, ou, quem sabe, os valores institucionais. Mas estamos vivendo um momento em que, de fato, conversar um pouco sobre valores parece mais essencial do que já foi no passado, porque isso era uma coisa que era incorporado ao eu de cada um, fazia parte da educação que as pessoas recebiam em casa, fazia parte de uma maneira mais firme, talvez, dentro de um contexto escolar. E hoje a gente fala de crise, talvez, num sentido até um pouco mais amplo. Nós falamos de crise do ponto de vista político, de crise ética, de crise de valores, talvez numa dimensão um pouco mais ampla. Mas a gente via no videozinho que, às vezes, a crise pode ser um trampolim, a crise pode ser, quem sabe, um empurrão para que a gente tenha condição de criar, para que a gente tenha condição de buscar novos horizontes. É, às vezes, no cenário de crise que as pessoas se destacam, porque quando a gente consegue preservar os nossos valores, isto surge no meio de um cenário em que as pessoas, às vezes, não se preocupam muito com isso, de uma maneira diferenciada. Vocês sabem que existiu uma flor chamada flor de lis, que ela nasce sempre num terreno muito pantanoso, muito sujo. é uma flor que vem de um bulbo, muito parecida com a tulipa, enfim, e que nasce uma flor linda, especialmente as que têm uma coloração mais clara, nasce bem branquinha e ela nasce longe daquele cenário de lama de onde ela vem. Então, a flor de lis foi utilizada e continua sendo utilizada como um símbolo de pureza, como um símbolo de que não importa o ambiente onde você convive, não importa se, eventualmente, as pessoas que estão ao seu lado não partilham daqueles mesmos valores essenciais, mas você pode se destacar fora desse contexto, às vezes, da lama onde a gente se vê inserido ou da lama que a gente assiste pela televisão. Nós não precisamos nos render à correnteza. E, às vezes, remar contra a correnteza, mais uma vez, pode parecer piegas, porque nós estamos falando de um cenário valórico. E, se você veio até aqui, é porque está preocupado com as suas horas gerenciais, é isso? Não. Se você veio, é porque a temática de alguma forma te atrai. Você diz, isso é uma coisa importante para mim, do ponto de vista pessoal. Consequentemente, isso é uma coisa importante para nós, enquanto coletividade. Isso é uma coisa que nos une, é o que dá liga. a convivência em sociedade pressupõe a adesão a um código de valores. Sem a adesão a esse código de valores, nós não sobrevivemos enquanto coletividade. Não há forma de sobreviver sem essa adesão nesse contexto valórico. É óbvio que disso decorre, às vezes, a norma jurídica. Falar de valores é, sobretudo, também falar da própria gênese normativa, porque o fruto do nosso pensamento coletivo, da nossa vontade enquanto sociedade, termina se traduzindo na norma jurídica. A gênese da norma é justamente essa. O fruto da nossa vontade, do nosso pensamento enquanto coletividade, o que nós projetamos enquanto convivência harmônica em sociedade. Então, isso é um pouco do contexto que nos traz aqui nessa tarde. Então, a gente vai fazer um bate-papo, eu vou apontar algumas questões que fossem interessantes, e depois a gente tem um espaço para a gente trocar um pouco as nossas ideias. A primeira coisa, assim, só para a gente contextualizar, e depois os meus amigos não precisam fazê-lo, o que são valores? Porque a gente falar sobre valores, e às vezes são temas difíceis, se me coube a questão da ética, é difícil, às vezes, traduzir. Então, assim, é um pouco a ativa da gente conceituar para, quem sabe, a gente ter uma visão favorecida a partir desses conceitos. Então, assim, valores são características do indivíduo que determinam a maneira como ele se comporta e interage no cenário social. Existem alguns autores que dizem que os valores são aquilo que há de mais essencial. Quando a gente fala da dinâmica principiológica, nós estamos falando da substância, daquilo que dá enchimento, daquilo que dá recheio. Então, a gente falar de carga valórica, nós estamos falando daquilo que determina a maneira como eu interajo no ambiente em que eu estou inserido. Como é que eu me relaciono com as pessoas, como é que eu me relaciono com o meio ambiente, a Kathleen vai conversar um pouco sobre isso, como é que eu me relaciono no ambiente interno da repartição pública, como é que eu me comprometo ou deixo de me comprometer com as coisas que são importantes nos cenários onde eu convivo. Há um conjunto de valores que demarcam este ser, o ser humano que eu sou é determinado sobretudo em relação a essas características valóricas. E eles estão ligados a estes princípios básicos da humanidade. Então, assim, por que nós nos comportamos do ponto de vista social de determinadas formas? É porque, obviamente, nós somos ensinados a isso, tem todo um contexto histórico que nos faz agir ou deixar de agir de determinadas formas. Mas isso advém de uma necessidade de convivência harmônica em sociedade. Então, assim, por que se eu quero fazer sexo, por que que eu não cato alguém na rua que seja, obviamente, menor do que eu e faço isso à força? Se eu estou com vontade de fazer sexo? Assim, o que que me determina que, para fazer sexo, eu tenha que, então, entrar num relacionamento ou, quem sabe, pelo menos convencer a outra parte? Veja, isso é de uma estrutura valórica, porque, senão, a gente entra numa estrutura de barbárie, onde as pessoas já não podem mais sair na rua e daí eu já fico preocupado com o contexto da minha filha e daí a gente já se tranca dentro de casa e daí já não convivemos em sociedade porque não há possibilidade de fazê-lo. Porque se esse comportamento for o comportamento natural, eu já tenho receio da convivência nesse ambiente. Então, veja que nós vamos sendo instruídos ao longo da vida em relação a esses conjuntos de valores que vão pautando a vida em sociedade. sem eles a gente se lança na barbárie. Então, isso é um pouco da perspectiva do que vem a ser o conjunto de valores que a gente vai tratar aqui. E veja, crise de valores, de fato, nós estamos vivendo. Então, perceba que estes valores essenciais da sociedade, esses valores que terminam por instruir esta vida social, eles são valores essenciais para a nossa convivência. Então, nós estamos falando de coisas como o ideal de justiça, isso, aliás, é próprio dessa casa, a gente trabalha com isso no nosso dia a dia aqui, solidariedade. Aliás, o Brasil é considerado um dos países mais solidários do planeta, o que é uma coisa muito bacana, ou seja, de ter a preocupação a partir da perspectiva do outro, de que eu não estou sozinho, de que eu preciso apoiar, de que eu preciso de alguma forma contribuir para que eu tenha uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais equilibrada. Então, esse contexto de solidariedade é fundamental para qualquer grupo social que queira viver em paz, num contexto talvez mais amplo. Honestidade, que a gente tem assistido na mídia, o tempo inteiro, o contrário dela. Respeito mútuo. Vejam os conflitos que a gente começou a receber aqui agora nas nossas portas, de que um não reconhece o outro e, portanto, não respeita o outro na sua integridade. Se você professa uma religião e eu professo outra, nós nos odiamos por conta disso e não conseguimos viver juntos. Se você tem a pele numa cor diferente da minha pele, eu te odeio por conta disso, você também me odeia por conta disso e a gente não consegue conviver juntos. E daí a gente espalha a situação contrária a isso, que é a discriminação, que é a violência, porque o outro é diferente de mim, eu não consigo compreendê-lo, eu não consigo conviver com ele. Então, vejam, são as coisas que desestabilizam qualquer estrutura social. a gratidão, enfim, e tantos outros valores. E veja, que se a gente dá espaço para aceitar uma crise valórica, porque nós estamos assistindo pela televisão, isso é uma coisa que eu comento muito com os meus alunos, às vezes em sala, a gente tratando, por exemplo, do regime disciplinar de servidores federais, etc., e eles dizem assim, mas o que a gente assiste pela televisão, especialmente em determinados grupos, em segmentos da sociedade, por exemplo, como nas casas legislativas brasileiras. Eu vou usar assim no plural, porque daí, assim, e vou também fazer questão de fazer o registro de que não são todos, existem exceções, de fato são raras, mas existem. Mas eles dizem assim, o que eu estou assistindo aí é essa bandalheira. Quer dizer, então eu me solto na correnteza, porque, assim, a percepção que a mídia passa é que tudo é assim. Que o serviço público, de uma maneira geral, é feito de bandidos, que aqui todo mundo leva propina, que aqui, sabe assim, então, se a gente fizer uma enquete rápida aqui, por favor, todo mundo que é bandido aqui hoje no auditório, levante a mão, por obsequio. Não precisa ficar envergonhado. Veja assim, a nossa estatística aqui deu zero hoje. Às vezes um ou outro que está meio envergonhado, não quis levantar a mão, mas veja que isso é uma medida. Amigo, você conhece as pessoas que trabalham do seu lado. Sabe assim, nós estamos falando de 99,9% de pessoas honestas que trabalham aqui, que vêm para o tribunal todo dia, que desempenham suas funções, que são comprometidos com a casa. Então, assim, esse é o cenário que a gente tem na administração pública, não é o cenário de bandalheira que a gente assiste pela mídia. Então, assim, eu vou me soltar na correnteza, porque o que está sendo retratado é que nós estamos vivendo uma crise de valores. Assim, eu não estou vivendo essa crise, eu tenho certeza que você também não está. A gente pode estar olhando uma sociedade adoecida, especialmente em alguns segmentos, mas nós não estamos padecendo dessa crise. Na sua casa tem crise de valores? Não. Na sua casa, você está com um problema valórico, assim, de carga valórica? Ah, não, os valores estão todos distorcidos dentro da minha casa? Ora, certamente que não, na minha não estão. Eu tenho certeza que na sua também não está. Então, que crise é essa de valores? quando a gente começa a assistir isso com mais frequência, a gente, de fato, se assusta, porque se diz, meu Deus, esse troço está disseminado. O sujeito, para ter um contrato na administração pública, ou ele paga propina, ou ele não trabalha para o Estado. Assim, aí a gente fica pensando, será que está aqui também? É claro que a gente tem que refletir sobre isso, é claro que nós temos que nos policiar em relação a isso, mas temos que ter a noção de que isso aqui não é casa de bandido, que aqui é casa de gente decente, honesta, como somos todos nós que estamos aqui hoje. Então, essa é a perspectiva importante para a gente refletir. Veja que o cenário contrário é o do caos. Se a gente se permite isso, dizer assim, ah, é desse jeito mesmo, então, está bom. Então, veja, a crueldade, a injustiça, a desonestidade, o ódio, a intolerância, a violência, é estado de barbárie. Cada um por si, pronto, eu me armo do jeito que for possível, levanto os meus muros, me escondo atrás deles, porque é um cenário social com o qual eu não consigo conviver. Olha que coisa interessante nos traz Rui Barbosa. Quanto maior o bem, maior o mal que de sua inversão procede. se nós permitimos jogar por terra valores que sustentam a vida em sociedade, nós estamos nos permitindo viver o contrário do que a gente espera de um bom convívio social, de relações harmônicas, de gente que trabalha, que se diverte, que ganha dinheiro também, que faz festa, que chora. ou seja, da convivência em sociedade que todos nós esperamos ter, de configuração pacificada, de que a gente não fique padecendo desses medos e receios que, em certa dimensão, são, sim, crescentes. E daí, porque a importância da gente se preservar nesse cenário maluco, de se preservar, de compartilhar isso com gente que professa os mesmos valores, que se aproxima dos mesmos ideais. E nós temos valores institucionais no tribunal. Quer dizer, uma coisa são os valores de ordem pessoal, os valores familiares que nós vamos construindo. E dessa carga valórica decorrem valores também para as instituições. Toda instituição tem os seus valores. Às vezes, a gente ilumina alguns. O que significa iluminar alguns? Quando se realiza o planejamento estratégico de toda a organização, se tem uma definição de visão, de missão, e, consequente, dos valores que serão iluminados durante aquele período. Iluminados significa que nós vamos destacá-los durante aquele período pela relevância que eles têm. Alguns, de tanto destaque que precisam, entra planejamento, sai planejamento, são eles mesmos lá, os iluminados. Então, assim, são coisas importantes para o contexto em que nós estamos inseridos. Então, veja, eles são essas crenças essenciais que informam os comportamentos esperados pela organização. O que o STJ espera de nós? O que nós esperamos do tribunal? A gente também precisa ter a noção de que o tribunal é um ente inanimado. Ele não se movimenta, ele não pensa. Quem faz essa máquina funcionar somos eu e você. Então, o STJ, na verdade, somos nós. Nós é que movimentamos a estrutura do aparelho público. o Estado é um bicho inanimado, ele não se movimenta. O pensamento do tribunal é o nosso pensamento. A ação do tribunal é a nossa ação. Isso funciona desse modo. De modo que, quando a gente pensa em valores institucionais, nós estamos dizendo o que o tribunal espera de nós e o que nós esperamos do tribunal. Porque o que nós fazemos do tribunal? e estes valores procuram, então, transmitir um sentido comum a todos os integrantes da organização, afetando a prática e a cultura institucional. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Construindo uma possibilidade de, em alguns casos, de uma manutenção cultural, às vezes, de uma transformação cultural. Então, alguns desses, muitos deles já estão de uma maneira muito mais efetiva incorporados ao nosso dia a dia. Outros, a partir da iluminação do plano estratégico, a gente começa a trabalhar em relação a eles e eles vão criando referência dentro dessa nossa estrutura. Então, quais são os valores que estão no nosso plano estratégico atual? A ética, o comprometimento, a sustentabilidade, a aprendizagem contínua e a transparência. E sobre cada um deles, a gente vai falar um pouquinho. Eu me permiti essa fala inicial, porque muito do que eu estou falando aqui tem relação direta com o contexto da ética. Então, é óbvio que eu me aproveito dessa fala para a gente tratar especificamente do valor da ética, que é o que me cabe nesse nosso encontro. E a ética, vamos tentar também tratar de um significado para que a gente possa partir disso, então, para conversar um pouquinho. Ética vem lá do grego etos, que significa morada ou refúgio, significa aquele lugar mais protegido. Os filósofos tratam isso como se fosse o meu eu mais interior, aquele lugar mais protegido, mais seguro, e daí porque vem desta reflexão filosófica o contexto de índole ou de caráter. Então, quando a gente fala em ética, nós estamos falando do caráter do indivíduo, da índole, da maneira que este indivíduo interage no ambiente social onde ele está inserido. então, o conceito de ética vem muito daí, contexto de estamos falando das coisas mais profundas, daquelas que são mais ou de maior substância para cada um de nós, aquilo que há de mais ou de maior valor em relação a cada um de nós. e atuar dentro de um contexto ético é sempre aquela corda bamba ali, é decidir se sim ou se não e é uma linha fina, às vezes uma linha muito tênue, às vezes nós ficamos meio atrapalhados com o processo decisório, às vezes nós nos pegamos refletindo sobre as consequências de uma decisão num sentido ou de uma decisão no outro sentido. Ética não é uma coisa engessada, que nasceu de um jeito e vai morrer desse jeito, mas é lógico que os preceitos éticos eles têm uma condição de uma permanência maior, ou seja, eles estão inseridos num contexto que eles têm mais ou maior perenidade do que, por exemplo, alguns aspectos normativos, que hoje estão normatizados de um jeito, amanhã podem estar normatizados de outra forma, mas os preceitos éticos eles têm uma permanência maior no tempo. Não que esta permanência seja absoluta, não que isto signifique dizer que os aspectos éticos que nós refletimos sobre eles hoje sejam os mesmos daqui a 20 anos, ou sejam os mesmos dentro de outro contexto. Então, a ética precisa também ser estudada, ou precisa ser vista dentro do contexto e dentro da época em que estamos tratando. Então, isso talvez seja um pouco etéreo, meio filosófico, mas acho que é uma coisa importante para a gente pensar um pouquinho, e assim, eu me sinto muito à vontade para falar isso nesse auditório aqui, porque aqui não tem gente estúpida, não é? A pior coisa que tem é você conversar sobre coisas que precisam de um aprofundamento e você não ter condição de fazer um aprofundamento porque as pessoas não conseguem ter compreensão sistêmica. Isso é um problema que nós temos no ensino hoje no país. cada vez a gente sente mais dificuldade, tem outros colegas professores aqui que eu vi quando chegar, assim, como a gente tem dificuldade em relação a isso, mas a gente tem um grupo extremamente qualificado aqui no tribunal, e isso é uma coisa muito bacana, porque você pode discutir coisas numa dimensão que, às vezes, outros ambientes não permitem, e isso é bacana, porque é preciso, às vezes, ter um para além de um cenário superficial. Então, veja só, ética se traduz pela postura do indivíduo diante das situações que a vida apresenta. Como é que eu reajo naquelas situações do dia a dia? Do dia a dia significa dizer dentro do contexto social em que eu estou inserido. Então, nós estamos falando de responsabilidade pessoal e com os demais indivíduos. Se a minha maneira de agir se projeta num cenário de responsabilidade pessoal e de responsabilidade com os outros, ou seja, em seja uma reflexão da minha parte nesse sentido, é possível dizer que eu atuo com algum cuidado em relação aos preceitos éticos. A preocupação comigo e a preocupação com o outro. Isso tem uma tradução, está melhor esse aí? Obrigado. Oi, melhor. Então, olha só que coisa interessante isso nos traz. quando a gente discute a questão da ética, nós estamos falando sobretudo de escolha e, portanto, de tomada de decisão. É a ética que fundamenta ou justifica a nossa conduta. Então, se eu ajo de uma determinada forma ou de outra, eu estou sustentado sob preceitos éticos. eu posso eventualmente roubar, mas eu decido não roubar. Mas por que eu decido não roubar? Porque os meus preceitos éticos me sinalizam que roubar não é legal. E daí, então, decido não roubar. Mas eu até podia roubar. Eu até podia. Eu tenho até condição para isso. Alguma esperteza, já não tenho tanta agilidade, mas alguma esperteza eu tenho. Então, eu podia decidir só, olha, eu vou roubar. Mas eu não tomo essa decisão. Por que que não tomo essa decisão? Porque os meus preceitos éticos sinalizam que roubar não é correto. E daí, eu tomo uma decisão de não roubar. Então, veja que isto pauta a minha atuação e, ao mesmo tempo, justifica a maneira como eu ajo. Mas por que você não rouba? Eu não roubo porque eu não quero roubar. Esta é a minha decisão. E ela está pautada por valores éticos. Mas tem mais. A ética, então, pressupõe esta liberdade de escolher. A liberdade de tomar esta decisão. Ninguém está obrigado a fazer absolutamente nada. Esse é um conceito filosófico fundamental. Ninguém está obrigado a fazer absolutamente nada. Tudo depende de escolha. Tudo na nossa vida depende de escolha. não estamos obrigados a absolutamente nada. Já, já vou reforçar esse conceito. Mas, olha, esse processo de escolha envolve um aspecto de inteligência, inteligência compartilhada, de zelo, de cuidado em favor da convivência coletiva harmônica. Em que sociedade eu quero viver? Em que família eu quero viver? Em que condomínio eu quero viver? Em que tribunal eu quero viver? eu quero sentar numa mesa de trabalho com os meus colegas do STJ e ter condição de discutir as coisas, de opinar, de convergir, de divergir com gente em quem eu confio, em quem eu tenho a condição de olhar nos olhos, com quem eu tenho a condição de divergir com a tranquilidade de quem está divergindo de um colega que vive na mesma perspectiva valórica que eu vivo. esse é o tribunal que eu quero para mim. Graças ao bom pai não sou só eu que quero, é que você quer também ele atrás também, o Cazé que está ali no fundo também, o Daili do mesmo modo, a Carlinha ali no fundo e de repente a gente tem uma construção coletiva que sinaliza que este é o tribunal que nós queremos. Eu quero conviver nesse tribunal, eu não quero conviver no tribunal da barbárie onde eu tenho que desconfiar de todo mundo, onde eu não tenha o poder ou a possibilidade de manifestar, de discutir com um colega de maneira harmônica e depois a gente se encontrar ali na hora do lanche no restaurante e tomar um cafezinho e rir das bobagens que a gente falou. Então, isso é uma construção. Assim, que sociedade eu quero para mim, para a minha família, para os meus amigos, em que mundo eu quero viver? é muito abstrato, exige um pouco de reflexão. Mas, veja, esta é a perspectiva da convivência coletiva em harmonia. E, mas, para escolher, é preciso atribuir valor às alternativas. Isso é extremamente angustiante. Porque, quando você precisa decidir entre uma coisa e outra, isto gera automaticamente um processo de angústia. porque isto exige reflexão e aí eu tenho que promover valores. Eu ia compartilhar algumas situações da prática reais com vocês daqui a pouquinho, mas eu já vou introduzir umas coisas assim. Tinha um colega nosso que recebeu um convite para ir para uma unidade administrativa aqui do tribunal. Era uma área muito técnica e ele recebeu um convite dizendo assim, vai haver um grande investimento no seu treinamento, na sua capacitação. eu preciso contar com alguém que eu sei que vai para lá, mas que vai ficar, pelo menos por um bom tempo, para valer a pena o custo, que não é um custo financeiro, mas o investimento que a unidade vai ter que fazer na preparação, na capacitação profissional, e isso depois tem que gerar um dividendo aqui para a unidade. Está certo? O convite foi feito nessas bases. Era um profissional lidando praticamente com um amigo. como chefe, como superior hierárquico. Esse convite foi feito e ele disse assim, estou dentro, estou dentro, eu topo. E daí, todo um investimento em treinamento, uma área muito sensível, muito técnica, e daí ele aprendeu, 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 e depois começou a trabalhar. Quando ele começou a trabalhar, era uma unidade que não tinha uma função comissionada disponível, surge um convite para o exercício de uma CJ. Olha, vem para cá, uma CJ, manja, CJ, R cifrão, CJ, R cifrão. Então, olha, vem, tem um convite para uma CJ aqui para você. E daí, o sujeito precisa escolher. E agora, o compromisso que eu fiz com o meu chefe aqui, houve todo um investimento no meu treinamento, agora que eu estou trabalhando aqui, e daí tem uma CJ. E daí ele olha para aquele cenário e diz assim, aqui nesse lugar não vai pintar uma CJ tão cedo. A minha conta corrente nem se fala. E eu tenho que atribuir valor. O que vale mais nesse momento? Percebe a angústia? Olha que difícil, vou ter que chegar para o meu chefe e dizer assim, olha, desculpa, mas não deu, aquele nosso acordo de bigode não dá assim. Então, assim, eu tenho que botar valor no dinheiro? Ou eu tenho que botar valor no relacionamento? Ou eu tenho que botar valor na minha palavra? Ou eu tenho que pensar no meu sustento pessoal e familiar? O que decidir? Esta decisão envolve uma carga ética. Eu posso até tentar negociar, aliás, a gente fez um encontro outro dia sobre negociação, né? Posso até tentar negociar, quem sabe alguma coisa, vamos conversar, ver o que é possível, né? Mas, num cenário primeiro, isso é angustiante, porque eu tenho que tomar uma decisão e tem peso de um lado e tem peso de outro. Então, perceba que o processo de tomada de decisão em relação aos aspectos éticos é extremamente delicado. Em alguns casos, é fácil decidir, né? Como nesse que eu estou dizendo assim, para a maioria de nós aqui, ou espero que para todos nós, decidir entre roubar e não roubar para a gente é fácil, entendeu? Não, roubar não, pronto, daí é fácil decidir, não tem angústia nenhuma, não é? A não ser que seja muito dinheiro. Brincadeira. Entende? Então, algumas coisas para a gente é fácil decidir, não, tá bom, roubar não roubo, tá bom. Mas, e agora, nessa assim, como é que eu decido? Vou topar, não vou topar, sabe, se vou descumprir minha palavra, pode até ser que eu converse com o chefe lá, mas vai ficar um negócio ruim, porque por mais que ele diga, vai lá, não perca a oportunidade, mas a gente entabulou um acordo, eu sei como aquilo era importante, não é? Perceba que os valores estão sendo processados aí. Mas, muitas vezes, na hora de decidir, eu uso essas expressões aí. Ah, amigo, porque isso é muito mais fácil, usar essas expressões. Diz, ah, o que eu posso fazer? Meu contra-cheque está aí, bicho, assim, mirrado, entendeu? Os 13 tiraram da gente, não é? Assim, será que vão pagar? Não sei o que o ministro Barroso está pensando, não sei se vai ter dinheiro no orçamento do tribunal, sabe, assim, o aumento que eu achei que ia ser um aumentão quando eu vi lá no líquido, assim, não é? Você está entendendo? E daí, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então, assim, eu não posso agir de outra forma, infelizmente, eu não posso agir de outra forma. A vida é desse jeito mesmo. A vida é assim. Percebe o cenário de justificativa? Eu estou me soltando na correnteza. Eu sou mais um na multidão, amigo. Sou mais um na multidão, me solto na correnteza. A vida é assim mesmo, as coisas são desse jeito, paciência. Todo mundo age desse jeito, todo mundo é dessa forma. O que eu posso fazer? É o sistema. A gente põe a culpa no sistema. Pois eu quero te dizer como é que os pensadores do século XX chamam esse tipo de desculpa. Esse sujeito é Jean Paul Sartre. Ele diz assim, a má fé é evidentemente uma mentira, pois dissimula a total liberdade do engajamento. Eu me engajo no que eu quiser. Amigo, não justifique a sua atitude se escondendo atrás dessa negativa da própria liberdade, porque isso inexiste. Então, veja que coisa bacana. Negar a própria liberdade para justificar o seu comportamento tem esse nome próprio na filosofia. Chama-se má fé. Má fé. Lidar com gente de má fé é a pior coisa que tem no mundo. Olha, infelizmente, eu tive que fazer assim, porque são as circunstâncias, quero que você entenda. É má fé. Decida. Decida. Não se esconda. Essa é a perspectiva. Então, assim, para decidir, para tomar decisões em dados momentos, você precisa se mostrar. E isso tem consequências. É claro que tem consequência. A decisão que eu tomo tem consequência. Não tem outro jeito. Não pode ser diferente. Tudo que eu faço vai ter uma repercussão. Mas não tenha dúvida. nós sempre temos uma escolha. Nós podemos fazer do jeito A, do jeito B, do jeito C. Às vezes tem só dois jeitos de fazer, só A e B. Mas eu tomo a decisão. Não tem essa. Eu agi assim, porque é o jeito que todo mundo faz, é porque eu não tinha outro jeito de agir, não tinha outra forma, não tinha outro meio. assim, nós sempre temos alternativa. E daí, depois, trata de se justificar, mas não se escondendo atrás, porque isso é perspectiva de má fé. Então, assim, nós somos gente de boa fé. Então, o que a gente decide, decide, a gente assume o resultado depois. Às vezes, o resultado é muito ruim. E, às vezes, eu tenho que lidar com isso lá no meu trabalho. Faz parte da minha atividade. Às vezes, nem todo mundo que vai lá, agiu de má fé. Mas é um processo investigatório, é sempre ruim. Nunca é bom. Nunca ninguém vai lá, se é Alessandro, vim tomar um cafezinho aqui contigo, na comissão disciplinar. É a cor mais difícil. Até meus amigos mais próximos, não frequentam a minha sala. Sabe assim, porque é ruim, cara. Lógico que é ruim. Entendeu? E nem todo mundo que vai lá tem culpa. Mas faz parte dos processos apuratórios, então é delicado. Mas é o quê? A consequência das decisões. E daí vai ter que ir lá, vai ter que se explicar, vai ter que mostrar por que fez assim, por que não fez de outro jeito. E, às vezes, tem explicação. E explica e resolve a vida, vira a página, toca o barco para frente. Mas tudo na vida tem consequência. Olha esse cara. Vocês conhecem essa história? É uma das coisas mais bacanas e eu resolvi hoje tratar só de coisas dos esportes, em homenagem às Olimpíadas. Esse sujeito chama Ivan, Fernandes Sanaya. É um corredor espanhol. Isso é uma prova, era um pentátilo moderno, qualquer coisa que o valha, assim, não tenho ideia da prova. Mas era uma corrida. Esse cidadão nigeriano, o Abel Mutai, vinha na frente, esse camisa 7 aí. Ele vinha na frente correndo e, ao final da corrida, tinha um desvio, que era justamente para você entrar e cruzar a linha de chegada. O Mutai entrou no desvio achando que tinha acabado a corrida. E daí ele entrou, diminuiu a passada e já foi caminhando assim, esperando o abraço da multidão que tinha vencido a prova. Só que ele não tinha cruzado a linha de chegada. Esse corredor espanhol vinha atrás, o Ivan, e quando viu o nigeriano, o queniano parado ali, eu disse, esse cara está louco, né? E daí começou a falar, obviamente, em espanhol, o queniano não entendeu nada. E daí ele não teve dúvida. Pegou no ombro do camarada, apontando assim para ele, vai desgraça, vai! Botou a mão no ombro dele assim e foi quase empurrando o cara até ele cruzar a linha de chegada. Enquanto ele podia, eventualmente, ter passado, só o cara parou, né? Eu passo e ganho a prova, ganho a medalha. Ah, que ótimo ganhar a medalha, muito bom. Vai guardar onde? Na lama? De onde você veio? Porque daí quem ganha uma medalha assim só tem a lama para guardar, né? ser lembrado como um bosta. Bosta é um termo científico. Ora, tem outra palavra para dizer melhor? Sabe assim, o cara, na hora de decidir, eu decido ganhar. Olha, que se dane que o outro se enganou, viu, sabe assim, ah, mas ele não viu. Que se dane o outro. O importante é ganhar. E daí uma medalha. Que valor eu atribuo para isso? E as pessoas foram dizer para ele, por que você não ganhou? Ele falou assim, mas não tinha nenhum sentido eu ganhar. Não tinha nenhum sentido. E daí essa foi a frase dele, eu não merecia ganhar. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Por que ele fez o que ele tinha que fazer? Porque essa é a carga valórica dele. Foi isso que ele aprendeu em casa. Isso advém do ambiente onde ele convive. Ele agiu eticamente, refletiu e decidiu. Isso é decisão sustentada em valor. Mas ele podia ter decidido de outra forma? Claro que podia. Outra para você. Eu vou traduzir. Bem baixinho. Não, põe bem baixinho. Não aumenta não. Está bom assim. Pronto. Daí assim, a bola tinha saído de jogo porque tinha um cara machucado. E daí quando eles foram devolver a bola, o cara sem querer chutou a bola na hora de devolver e marcou um gol. Olha para você ver. Ele foi devolver a bola sem querer marcou um gol. Foi devolver a bola para o time adversário. Olha o constrangimento que os caras ficavam. Porra, mas desculpa eu ter marcado o gol. Desculpa, eu não queria ter marcado o gol. E daí o que eles fizeram? O time do Ajax ficou completamente parado e deixou o outro time jogar. Esse cara ainda é ruim de chute para burro. A bola quase saiu. O outro vai lá correndo desesperado. Tira, salva. Vai e atenção. Grita junto comigo. Gol! E os caras comemoraram uma coisa fantástica. Fair play. Olha, eu fui devolver a bola para vocês sem querer marquem um gol. O que a gente faz agora? Porque o juiz acertadamente do ponto de vista da norma disse assim, gol, né? Gol! O que nós vamos fazer agora? Ficou um a zero para os caras. Só não teve dúvida que todo mundo parado deixou eles marcar o outro. Aí pronto, um a um. Bom, agora a gente começa a jogar de novo. Como é que se toma essa decisão? Você acha que alguém reuniu todo mundo lá, isso vir agora. Como é que faz? Não! Um olhou para a cara do outro assim e falou assim, bicho, nós não vamos virar bosta aqui. Não é? Lembra do bosta do outro, né? Nós não vamos virar. O que nós vamos fazer? Deixa os caras jogar, marca o gol, empata. Beleza, agora retornamos. Agora vamos de novo. Veja, decisão tomada com carga valórica. Podia ter decidido de outra forma? Oh, bicho, jogo importante. Deu azar. Marquei o gol, tocamos para frente aí. Que se dane aqui. Ah, os caras vão achar ruim. Deixa eles. Eu podia ter decidido assim? Sim, claro que podia. Por que que não decidiu? Não decidiu e o poeta Pablo Neruda explica por quê. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. A escolha você faz. De um jeito, de outro, você escolhe e faz. Agora, as consequências você assume. E ninguém está livre das consequências. Você está livre para decidir, mas das consequências você não fica livre. O reflexo vem depois. Vem no reconhecimento ou na falta dele. Vem na possibilidade de estabelecer laços mais profundos de amizade, de respeito mútuo, ou de gerar discórdia, cisânia, afastamento. De gerar relações mais estreitas e adequadas, ou de a gente ter um cenário em que a gente não consegue mais conviver juntos. Essa perspectiva da ética é muito complicada. É muito complicada. Como eu disse a vocês, esses são cenários que são difíceis de lidar. Eu conto para vocês rapidamente, só vou contar mais uma, porque já estão preparando a placa do tempo esgotado aqui. Mas um servidor aqui do tribunal recebeu uma ordem ilegal do superior hierárquico dele. Decutou do jogo de cintura, tentou fazer ver aquilo de outra forma, etc. Mas o superior hierárquico foi muito contundente. Ele disse assim, você não está me entendendo, eu estou mandando fazer dessa forma. Daí o servidor aqui do tribunal disse assim, desculpa, mas acho que o senhor é que não está entendendo. Eu não vou fazer desse jeito, nem fedendo. Nem fedendo eu vou fazer. E daí, ele se retirou da sala dessa autoridade e minutos depois recebeu um telefonema no celular, exonerando ele de uma função de um cargo em comissão que ele exercia. Foi uma decisão e teve uma consequência. Lógico, o cara não ia deixar nomeado no cargo em comissão, desobedeceu uma ordem, enfim, ordem ilegal. E daí ele escolheu. Escolheu e teve a consequência, olha, está exonerado. Então, tchau. Simples assim. Meses depois, as coisas aqui mudam com muita facilidade. Você já sacou isso? Não. Quem tem mais de 20 anos no tribunal aqui? Mais de 20 anos. É, sim. Não é que tem gente que entrou com um ano e meio aqui, é por isso. Isso, com um ano e meio. Olha, como a gente já viu essas mudanças rápidas assim. E aí, amigo, você às vezes entra naquela perspectiva assim, eu vendo até a alma para o capeta e me agarro com essa CJ aqui. Só que a coisa gira rápido, cara. Entendeu? E daí, se você não tem ética ou sua ética é fracassada, daí você fica aqueles dois anos agarrado ali, mas depois muda. E as pessoas começam a te conhecer e a saber quem você é. De verdade, na essência. E quando as pessoas sabem quem você é, daí às vezes você ficou ali um tempinho fora, mas você vai ser acolhido de forma querida onde você for. As pessoas continuam te respeitando como você é. e depois que a história mudar, você está lá de novo. Porque as pessoas sabem quem você é na essência. Conhecem a carga valórica que você tem. Agora, você pode optar pelo outro lado também, de dizer assim, claro, vamos fazer. Vamos fazer, tranquilo. Imagina. Não, tem uma ilegalidade, mas é assim, uma ilegalidadezinha. Isso aí é isso. E daí, você pode decidir assim também. Mas, tenha certeza, as pessoas vão saber quem você é. De um jeito ou de outro, as pessoas vão saber quem você é. Porque estas coisas são assim, de conhecimento e de reconhecimento. A maioria das pessoas que estão sentadas nesse auditório aqui, a maioria, a gente já se conhece há muito tempo. A gente olha um assim no olho do outro e a gente sabe quem é quem. A gente sabe quem tem compromisso com o tribunal, quem se dedica. Às vezes você ficou fora num momento, estava fazendo outra coisa, numa outra... Mas, a gente sabe quem é que dá sangue pela casa, quem é que tem compromisso, entendeu? Então, assim, às vezes, passa uma chuva num outro canto, entendeu? Mas, você está sempre por cima do ponto de vista do reconhecimento da coletividade na qual você convive. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso é valor. Isso é valor. Isso se constrói. Chama-se reconhecimento. Reconhecimento por conta dos valores que você professa, porque você atua eticamente. Só para não perder e a gente encerrar, então, a prosa. Mostra a plaquinha aqui para o pessoal, por favor. Levanta ela, sim. Isso. Pense num cara organizado com o tempo, sou eu. Só para não perder a oportunidade das Olimpíadas e desse cenário maluco político que a gente está convivendo, e eu achei essa quadrinha ótima, sim, que olha que coisa mais legal. A notícia na TV dizendo a tecnologia usada na Copa mostra, então, pode ser na Olimpíada, mostra o momento em que a bola ultrapassa a linha do gol. E daí ele pensa assim, deveria existir uma tecnologia como essa que mostrasse quando o político ultrapassa a linha da ética. Se a gente tivesse uma tecnologia para medir, isso ia ser um bocado mais fácil. Mas mesmo sem essa tecnologia, a gente detecta, detecta pelo faro, porque a gente vai convivendo e vai sabendo com quem está convivendo. Então, assim, esse reconhecimento mútuo, isso é uma coisa fundamental para os cenários onde a gente convive. Eu brincava ali com o André, a gente conversava ali atrás, a gente brinca assim, fala para a família, olha, uma coisa, pode ter certeza, nunca vão me assistir no Jornal Nacional entrando num cambulão da Polícia Federal, assim, sabe assim, porque se tem uma coisa feia, a família te vê naquela situação, assim, mas olha, vocês viram, põe no WhatsApp, sabe, manda a foto, manda o vídeo. E daí, assim, não porque isso vai ser feio ou porque vai ser bonito, mas é porque esses são os valores que a gente preserva naturalmente, isso faz parte da gente, faz parte de mim, faz parte de você que está sentado aqui hoje. A gente age desse jeito porque a gente tem valores, porque a gente preserva esses valores, porque nós atuamos eticamente, porque nós decidimos da maneira acertada quando é preciso decidir. E assumimos a consequência das nossas decisões. Espero que tenham sido reflexões úteis para cada um de vocês, agradeço muito pela sua atenção, pela sua paciência, muito obrigado. Obrigado. Agradecemos a palestra do senhor Alessandro Vieira e convidamos Bárbara Brito, secretária de Jurisprudência, para falar sobre o valor comprometimento. Obrigado. Obrigado. Agora sim. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês para partilhar um pouquinho da minha experiência. É muito injusto falar depois do Alessandro. Muito injusto. Olha, eu não sou profissional da área, eu não sou palestrante profissional, ele acabou de dar um show aqui, vamos lá, eu vou partilhar algumas experiências com vocês. A proposta é partilhar um pouquinho os exemplos, a minha vivência e fazer uma reflexão. Eu vou falar com vocês sobre comprometimento em tempo de crise. Vou dar mais um foco nesse valor e ainda bem que o Alessandro deu toda uma introdução aos valores e eu vou aprofundar nesse valor do comprometimento. E hoje em dia, todo mundo aí está com seu celular, hoje em dia é muito difícil a gente desligar o celular da gente. Eu tenho três crianças em casa, tenho um bebezinho de sete meses e desligar o celular jamais amaria. Mas eu me comprometo de estar aqui 100% presente com vocês, desligar meu celular e estar de corpo, alma e coração nesse momento. É uma forma de me comprometer com vocês. E a pergunta que não quer calar, e vocês? Como está o nível de comprometimento? Podem ficar tranquilos que eu não vou pedir para ninguém desligar o celular. Porque ele chega a dar uma batedeira no coração. Ai, meu Deus do céu, eu não posso desligar o meu celular. Não, é só para a gente refletir um pouquinho. Como é que está o nível de comprometimento de vocês com esse momento? Você fez sua inscrição, seu chefe liberou, autorizou, você foi liberado lá da sua conta de produtividade. E como é que você está aqui nesse momento? Qual é o seu nível de comprometimento? Vou andar mais um pouquinho. Qual é o seu nível de comprometimento com o seu trabalho? Vamos pensar aí. Como é que você... Ah, Bárbara, eu venho todos os dias, sou ético, venho todos os dias, compro minhas sete horas. E aí, para aí? Para aí? E com você? E com você? Com os seus objetivos de vida? Com a sua dieta, com a sua alimentação, com a sua... Com o seu objetivo. Com aquele propósito que você fez, seu comprometimento com você mesmo. Quando eu fui convidada para vir conversar um pouquinho com vocês, foi muito interessante que o Pablo, todo mundo conhece o Pablo? Pablo? Pablo chegou na minha sala e falou o seguinte, Bárbara, contou uma triste história, Severina. Você sabia que eu ia contratar um mega palestrante e tal, e eu ia tratar os valores do tribunal de uma forma super diferente. E essa contratação, eu já tinha feito... Já tinha dado o meu melhor. Já tinha combinado com o palestrante que ele ia fazer um preço que o tribunal iria pagar. Eu estava super animado, empolgado, já estava vendo a parte da divulgação com a SCO. E, de repente, ele recebe esse processo de volta com o seguinte despacho. Ele não dá para contratar, não. Por quê? Falta de verba. Estamos vivendo uma crise. E ele falou assim, aí, Bárbara, eu queria te convidar porque eu reinventei, reinventei. Bom, eu olhei naquele despacho e vi uma outra oportunidade de a gente tratar dos valores do tribunal em tempo de crise, já que eu não contratei a pessoa certa... Certa não, que eu gostaria. Então, eu vim te convidar. Eu falei, bom, Paulo, vamos lá, né? Vamos lá. E depois, pensando, e esse foi o exemplo mais bacana de comprometimento. Ia ser muito normal, muito natural se o Pablo virasse para mim e dissesse assim, para mim, não. Virasse para a Valdelice, a Valdelice está aí? Está chegando? Se virasse para a Valdelice e falasse assim, olha, chefe, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu ia contratar, eu fiz o negócio, eu ia ficar super bem, mas recebi um balde de água fria na minha cabeça e não vou trabalhar valor nenhum do tribunal esse semestre. Né? Vítima. Fiz bico e não vou fazer, não vou trabalhar. Eu tentei, me esforcei, vou fazer tudo bonitinho e aí, o que acontece? O tribunal não pode pagar? Então, nós não vamos trabalhar os valores do tribunal. Mas olha que exemplo de comprometimento. No despacho do DG, ele viu a oportunidade de reinventar esse evento e nós estamos aqui hoje por causa desse comprometimento. Parabéns. E o Pablo reinventou no momento de crise. O comprometimento dele foi no momento de crise. Mas nós temos três mil Pablos aqui no tribunal, dois mil, não é fácil assim. Como é que a gente é visto lá fora? Não é tão fácil assim, não é tão, tão, assim, tão comum a gente encontrar esse perfil. Vamos lá, vamos ver o que a gente entende como comprometimento. Eu trouxe dois conceitos bem simplesinhos. O primeiro fala que a ação de arcar com um compromisso feito alguém se utilizando de regras propostas a fim de alcançar a exatidão da atuação. Esse envolve o alguém, esse envolve o outro. Eu vou me segurar, a desvantagem de falar depois é que a gente vai repetindo algumas coisas, viu? E eu vou me segurar no segundo conceito que fala que é a qualidade de ater-se às escolhas feitas. Esse eu não preciso de ninguém. São as minhas escolhas. E dentro do nosso plano estratégico, o Isotávio está ali, não deixa eu mentir, a definição está como atuar com dedicação, empenho, orgulho institucional e envolvimento em suas atividades. Bonito, bonito isso, né? Mas é simples assim. Nós, servidores públicos, como é que a gente é visto lá fora? Eu sou a única servidora na minha casa, eu tenho dois, três irmãos e eles falam você é uma vida massa, você não trabalha, você só ganha muito dinheiro. Nós somos vistos, a gente quase carrega no DNA da gente, a gente quase que carrega um karma, uma herança genética de que a gente não é comprometido, de que a gente não trabalha. Esse dia eu estava conversando com a Germara, ela virou para mim e falou assim, Bárbara, uma vez um colega estava num cursinho, encontrou com outro e falou assim, e aí você está estudando? Estou estudando muito, 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 mas também depois que passava eu ter férias para sempre. Então, depois que eu passar, férias para sempre. Então, olha a nossa imagem. Poxa vida, eu trabalho tanto, né? Eu acho tão injusto isso. e olha a imagem que a gente tem lá fora. Caramba, que injustiça. Mas por que será? É assim tão injusto? Por que será que a gente tem essa imagem lá fora? Por que será que o servidor público tem essa imagem da falta de comprometimento, da falta do envolvimento, do engajamento, que só está encostado, que só quer saber de ganhar seu dinheiro e pronto, acabou? Por que será que a gente tem essa imagem? Por que tem casos assim? Porque tem casos assim, infelizmente. Tem casos muito particulares, né? Mas eu já ouvi alguns comentários do tipo assim, eu não vou trabalhar aqui nessa secretaria, não, porque vocês trabalham demais. E eu vou usar o tribunal para me pagar para passar em outro concurso público. Eu vou trabalhar em um lugar que só trabalho uma hora e as outras seis horas eu vou estudar. O tribunal vai me pagar para eu estudar. Já ouvi também, essa rádio corredor é eficiente, já ouvi também assim, que a Bárbara está querendo implementar um negócio aqui, mas o que eu ganho para isso? O que eu ganho com isso? Não, não ganho nada para isso, não. Oi? Você está trabalhando aqui, você tem um salário, você, enfim, tem hora que a gente perde um pouco a noção. E por causa desses exemplos, que graças a Deus eu tenho menos exemplos negativos, tenho mais exemplos positivos, graças a esse exemplo, a essas pessoas que que dão exemplo negativo, a gente, lá fora, a nossa fama não é boa, não. Não é boa de jeito nenhum. Mas o que a gente pode fazer para a gente mudar? Desde que eu assumi, realmente os exemplos positivos são muito melhores, são muito mais presentes. Eu poderia dar um milhão de exemplos aqui, vou dar alguns pontuais, não posso dar todos, espero que ninguém fique com ciúmes, mas alguns exemplos pontuais, mais recentes, de comprometimento. Mas a gente vive aqui dentro do tribunal uma mudança de cultura, graças a Deus, a gente vive a mudança de cultura. O difícil é a gente fazer com que essa mudança de cultura chegue lá fora. isso está muito arraigado. Mas a gente tem a missão de mudar, sim. Nós, aqui, nós vivemos uma mudança de cultura forte. Forte. E eu digo isso porque eu trabalho com uma equipe altamente comprometida. Vou vender aqui meu peixe. Vou vender meu peixe. Quando o Anderson, a gente fez uma reunião e o Anderson virou para mim e falou, Bárbara, qual é o valor que você vai falar? Aí eu falei, eu vou falar sobre comprometimento. Ele falou, ah, para você é fácil, né? Com aquela equipe que você tem. E, realmente, eu trabalho na Secretaria de Jurisprudência e a equipe é altamente comprometida. Vocês podem levantar? O pessoal da Secretaria de Jurisprudência aí? Porque, olha só, gente, que comprometimento. Para vocês, eu só tenho a agradecer esse comprometimento, esse envolvimento no trabalho. É um orgulho para mim trabalhar com vocês que realmente fazem fama positiva no tribunal. Parabéns para vocês e obrigada. Pode sentar. Mas, olha só. Ah, Bárbara, você está fazendo nenhuma propaganda positiva da Secretaria de Jurisprudência? Lá é tudo lindo, maravilhoso? Não, não é tudo lindo, maravilhoso. Não, nós temos problemas. Mas, nós temos vários exemplos de, na hora do problema, a gente tem soluções bem bacanas. A fama positiva, ela também contagia bastante. Contagia muito. E, uma vez, um colega virou e falou assim, o Pereira. A gente pediu para o Pereira fazer um curso para a gente e para dar um curso de atualização do CPC. E ele virou e falou assim, não, eu dou, dou. E, na primeira turma, o Pereira deu o curso do CPC para a gente. E, na segunda, mais uma vez, veio a crise. Veio a crise. Não estou criticando a crise. A gente está vivendo mesmo. E, quando a gente fala em crise, temos mais diversas crises. Mas, hoje, o tribunal vive uma crise financeira mesmo. O Brasil vive essa crise. e não podia contratar para ele dar a segunda turma do tema. E, aí, ele falou assim, Bárbara, eu me comprometi com os colegas, todos da secretaria. E, não precisa, não precisa fazer essa contratação. Não tem problema não ter pagamento. Eu dou a segunda turma sem pagamento. E, assim, ele fez. E, assim, o pessoal da equipe gostou bastante. E, ele fez a diferença. E, quando a gente se compromete, a gente faz a diferença. A gente contagia o colega. Mas, que bonito, Bárbara, você falar isso. Agora, como é que eu posso fazer isso lá no meu quadradinho, lá? Eu preciso mover o mundo para me comprometer e fazer a diferença? Não. Eu não preciso mover o mundo. O Pereira não moveu o mundo. O Pereira contagiou com o seu comprometimento, com esse desprendimento dele. Não, eu vou dar o curso mesmo para os colegas no meu horário inverso de trabalho, enfim. Na parte da tarde que ele deu o curso, normalmente, de manhã. Ele trabalha pela manhã. Eu estava de licença maternidade. E deu o curso e começa a contagiar. Isso começa a contagiar. Teve um dos casos negativos que eu vivi. Ele... O colega falou para mim, assim, que ia sair porque ele não se enquadrava nesse ambiente de comprometimento, nesse ambiente de engajamento dos colegas. Então, do mesmo jeito que você contagia, você incomoda quem não é comprometido. A gente acaba incomodando aquele que não quer se comprometer. Agora, o que eu posso fazer para fazer isso dentro do meu quadradinho? É muito fácil me comprometer com os meus filhos. Por quê? Porque eu amo. Porque eu conheço eles desde o dia que eles nasceram. E cada dia que passa eu conheço mais. isso é muito fácil eu me comprometer com os meus filhos, com o meu marido. Mas, como é que eu me comprometo com o meu trabalho? Eu me comprometo com aquilo que eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais eu me comprometo. Com aquilo que eu conheço, eu passo a admirar, respeitar, confiar e me apaixonar. Quando eu me apaixono pelo que eu faço, é muito fácil. Pelo que eu faço, tá certo? É muito fácil me comprometer por aquilo que eu me apaixono. Então, quanto mais eu conheço aquilo, para que que serve? Para que que serve que eu faço? Em quem chega? A jurisprudência chega em quem? Fazer esse tratamento todo aqui da base, fazer essa divulgação toda dessa jurisprudência, serve para quê? Em quem que chega isso? A quem que eu estou beneficiando? A quem que eu estou servindo? A que público que eu estou servindo com o meu trabalho? Quanto mais eu conheço, mais clareza eu tenho, mais eu consigo me comprometer. E isso é natural. Agora, eu preciso ser comissionado? Eu preciso ser, ter uma função? Não, não preciso. Pelo contrário. Eu posso começar a plantar sementinhas do meu comprometimento, independente da função que eu carrego, independente da função comissionada, da CJ, enfim. Eu posso fazer a diferença como o Pereira fez, que não tem nenhuma função, que não tem cargo de chefia, que não é substituto. Não preciso ter cargo de chefia ou hierarquicamente importante para ser um líder e influenciar outras pessoas para terem mais entusiasmo em ter vontade de serem o melhor que podem ser. Serem o melhor que podem ser. existe aquele que, independente de cargo ou função ou chefia, ele influencia, é aquele líder nato que a gente conhece. Ele não precisa ocupar uma função para mostrar o seu comprometimento. Agora, o contrário é uma missão. O contrário é uma missão. Aqui nós temos líderes gestores, quem é líder gestor aqui? Gestor, chefe de sessão, coordenador, enfim. Isso é uma missão. Você não precisa ser líder, gestor, chefe para ser comprometido. Mas a partir do momento que você assume esse cargo, você tem essa missão. Você tem a missão de incentivar, inspirar, motivar e ser exemplo. Tem uma frasezinha que eu acho que muita gente já conhece, que as palavras convencem e o exemplo arrasta. O líder, ele tem mais do que obrigação, ele tem essa missão de motivar, de envolver. E nós temos milhões de cursos gerenciais, mas eu não sei fazer isso, que se capacite para isso. Nós temos milhões de cursos gerenciais, como é que um chefe consegue motivar um servidor, consegue envolver, dando feedback, estabelecendo regras claras, ouvindo, olhando. Então, cada uma dessas ferramentas, elas podem ser desenvolvidas pelo líder. E o líder, ele consegue desenvolver o comprometimento do seu servidor. Mas, não cabe a nós servidores ficarmos de braço cruzado esperando que o meu líder me ajude a me comprometer. Não, não. não é bonitinho eu virar e falar assim, eu estou esperando, sabe, o meu chefe me olhar. Ah, eu estou esperando o meu aumento sair. Não, eu só vou me comprometer depois que o plano passar. Não dá para me comprometer com esse salário que eu tenho. A escolha de estar aqui, a escolha de estar aqui, é sua. Você está aqui porque você fez essa escolha de estar aqui. e crise. Crise todos nós passamos. Sabe qual é a minha hoje? É um sono desesperador porque tem sete meses que eu não durmo a noite inteira. A bebê de sete meses não dorme. Quem é mãe sabe o que essa crise significa na nossa vida. Quem é mãe sabe como é difícil passar sete meses sem dormir todas as noites. E eu estou sete meses sem dormir. E como é que eu driblo essa crise? Eu moro longe, eu venho rezando de lá até aqui. E é Deus que me dá força. E dá mesmo. E é Ele que me dá força para chegar aqui, motivar, incentivar, envolver, dar o exemplo aos trancos e barrancos querendo dormir em cima da minha mesa. Essa é a minha crise. Mas cada um aqui tem sua crise. Cada um tem sua crise. Pode ser crise de saúde, pode ser crise de falta de servidor, pode ser crise de problema de horário. Nós temos as mais diversas crises. Mas como o Pablo fez, a gente precisa reinventar. E nós temos outros exemplos de Pablo, sim. Nós temos um exemplo muito legal lá na secretaria. Quando foi em abril que teve o problema do horário, que o tribunal não podia mais abrir às sete horas, só podia abrir às nove. Isso foi um problema muito sério para os servidores. As pessoas já têm sua vida organizada para sete horas. E isso causou uma insatisfação muito grande no servidor. E aí nós temos um coordenador, que é recém-coordenador, que é o Ricardo. E ele virou para a gente e falou assim, para a equipe dele, gente, olha, eu sei que... Eu também estava de licença. Eu sei que está difícil. Está difícil só chegar a nove horas. Eu sei que está todo mundo insatisfeito. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para minimizar essa situação? E conversa vai, conversa vem, bate papo, bate papo. E aí, de repente, surgiu a ideia de se fazer a meditação. Não tem custo nenhum para o tribunal. Não tivemos que contratar ninguém, porque nós temos uma colega que se disponibilizou a conduzir essas sessões. E uma ação simples tem causado um efeito gigante lá dentro de envolvimento, de comprometimento, de satisfação dos colegas com esse momento de meditação. E a Alessandra se disponibilizou a fazer. Ela ainda fala assim, eu que agradeço a vocês por ter me dado essa oportunidade de fazer esses momentos. E as pessoas, quando eu cheguei da licença maternidade, tinha já uma pesquisinha entre eles de satisfação. e muitos falaram, olha, a minha vida, na hora de eu dormir, mudou. Inclusive, eu meditei antes de vir. Nós participamos ali do momento de meditação. E isso fez a diferença lá dentro, de envolvimento entre os colegas. Os colegas estão muito mais felizes, mais satisfeitos, mais concentrados. Ah, Bárbara, você deixa parar no meio do horário. As pessoas estão muito mais concentradas para produzir. Muito mais. muito mais. Nós temos também, tem alguém da judiciária? Tem, não. A judiciária, esses dias eu estava conversando com o Rubens e sofre a crise que grande parte do tribunal sofre com a falta de servidor. E ele teve um corte grande no número de estagiários e ele tem um déficit mais ou menos de 100 servidores. então você imagina como é que você entrega o seu trabalho com o déficit de 100 servidores. Ele entrega e além de entregar ele está entregando quatro novos projetos para o tribunal, para melhorar o tribunal. E nosso querido Lu, levantei. Esse nosso exemplo, o Luciano. O Luciano, nosso amigo, já tem 10 anos, 12 anos, que a gente trabalha junto. Há 12 anos, o Luciano, ele nasceu com uma deficiência na coluna que afeta as pernas e é um exemplo de autocomprometimento. Não faz dessa sua deficiência uma barreira, uma limitação. Pelo contrário, ele é campeão para pan-americano em 2015, não é Lu? E a partir de segunda-feira vai, já vai para as paralimpíadas. e a modalidade é tiro com arco. Acertei? Está vendo? Tiro com arco. E é um exemplo de dedicação, de comprometimento, de envolvimento. Está vendo, Alessandra, também? Eu usei as as limpiadas, só que foram as paralimpíadas. E Lu, nós te desejamos mesmo, parabéns pela sua dedicação e desejamos que a partir de segunda-feira você treine e você vai e você traga o que você tiver que trazer e você, no seu cartão, eu ouvi alguém falar assim, se divirta, se divirta, boa sorte e parabéns pelo seu comprometimento. Tem até um cartãozinho aqui, viu? Para a gente te entregar a toda a equipe da secretaria. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Vai com Deus. Amém. Fazer uma fotos? Estamos assim, tranquilo, mas traga a medalha. Traga a medalha de ouro. Estamos torcendo de verdade. Agora, não adianta também a gente se espedaçar. O líder gestor se despedaçar, o seu colega do lado se despedaçar, virar um macaco de circo na sua frente. se você não quiser. Como líderes, podemos fornecer todas as condições, mas são as pessoas que devem fazer as próprias escolhas para mudar. E, do mesmo jeito que você escolhe ser ético, você escolhe ser comprometido. Você escolhe fazer a diferença. uma vez, eu participei de um curso e, no finalzinho, eles disseram assim, que eu achei muito bacana a reflexão, como é que vocês gostariam de ser lembrados no final, na sua festa de 80 anos? Você está indo para a sua festa de 80 anos e vai ter uma homenagem para você. E o que você gostaria que as pessoas falassem de você? E eu proponho essa reflexão para vocês hoje. Como vocês gostariam de ser lembrados pelos seus colegas de trabalho? Como é que você gostaria de ser lembrado do dia que você sair do tribunal? Ou para ocupar outro cargo? Ou para se aposentar? O que você gostaria de deixar? Qual legado você gostaria de deixar? Simplesmente como um servidor que passou? Ou como um servidor que fez a diferença? Então, eu faço esse convite para vocês. Vamos fazer a diferença. A gente pode. A gente pode fazer a diferença e a gente pode contagiar o nosso colega do lado. A gente pode mostrar o nosso comprometimento e contagiar com o nosso comprometimento. Essa reflexão que eu deixo para vocês não é fazer igual o Alessandro meio piegas falar de valores, falar de valores, mas isso mexe com a gente. E não mexe só por causa do trabalho. O meu enfoque é no trabalho. Mas isso serve para a vida da gente. Também que legado que eu quero deixar para os meus filhos, que valores que eu quero deixar para os meus filhos, como que eu quero ser lembrada na minha festa de 80 anos. E eu sei que eu quero fazer a diferença. Devagarzinho, a gente em pequenas ações, a gente vai fazendo a diferença. e eu vou deixar um videozinho, um curtinho para vocês e depois eu vou abrir para a reflexão. Tá bom? Foi difícil acordar hoje de manhã? Talvez você seja mais um entre os que negociam minutos a mais com o despertador. Seguimos resignados o roteiro da vida real, sabendo que não nos resta outra escolha, a não ser assumirmos o nosso papel na sociedade, nos esforçando para correspondermos às expectativas do chefe, esposa, marido, filhos, amigos. Mas, e você? O que espera? Construímos nossas vidas sobre estruturas que já estavam aqui quando chegamos. Afinal, todos fazem a mesma coisa sempre, certo? Acreditamos que não nos resta alternativa a não ser simplesmente aceitá-las. Vestimos os uniformes, penduramos os crachás, seguimos as regras, nos adequamos às demandas pagamos os impostos, muitas vezes suprimindo o que de fato nos habita. Por que eu estou falando isso agora? Talvez para lhe questionar se esse caminho que você está agora é realmente o seu caminho. É nele que você gostaria de estar? Isso tem a ver com você de verdade? Essa é sua vida? É você quem determina para onde vai a partir de suas escolhas. É você quem escolhe. Você. São suas prioridades que revelam que tipo de coração tem. Talvez você não veja agora outros caminhos. É possível que queira mudar algumas coisas mas nem saiba como. Preste atenção. Isso vale para absolutamente tudo. Os caminhos, todos eles, existem em você. Aí dentro vivem todas as possibilidades que te transformariam em qualquer coisa. A única questão é você. Você vê. São seus olhos que iluminam seus passos que definem o que você consegue enxergar. A luz que sai deles é a que habita seu coração. Seus caminhos revelam quem é você. Então, o que você precisa mudar? independente do que seja, comece pela sua mente. Nada mudará de verdade se antes você não mudar sua mente. Alimente-a com o que faz bem. Sorva bons pensamentos, olhe por outras perspectivas, ouça boa música, leia bons livros, tenha pensamentos construtivos, enxerga o lado bom das pessoas. Se há bons pensamentos que habitem seu interior. Abra mão da auto-vitimização. Deixe de adular seus traumas. Fique perto de quem agrega, de tudo que construa um ser humano melhor e principalmente, perdoe, perdoe-se, mude sua mente. Fazendo assim, todos, absolutamente todos, os seus caminhos, refletirão aquele que antes mudou em você. Não existem fórmulas mágicas, não sei quantos passos para não sei o que lá, ou qualquer outro ritual que substitua o fato de que seus caminhos refletem quem você é. Antes de mudá-los, mude sua mente. Você só precisa perceber. E é isso. Minha proposta para vocês é essa. Escolha, escolha se comprometer, se comprometer, escolha fazer a diferença. E agora eu abro se alguém quiser compartilhar, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou simplesmente dar uma contribuição. A palavra agora está com vocês. Então, ok. Eu agradeço a atenção de todos e passo a voz. Agradecemos a palestra da senhora Bárbara Brito e, neste momento, disponibilizamos dez minutos de intervalo. a senhora Bárbara Brito a senhora Bárbara Brito não seria melhor o fora para ouvir uma hora dessa. Então, venda Há a senhora Bárbara Brito Obrigada. 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 Senhoras e senhores, queiram, por gentileza, retornar aos seus lugares. Obrigada. Obrigada. Solicito a todos que tomem seus lugares para retomarmos o seminário. Obrigada. 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 Neste momento, convidamos Anderson Jônio, chefe da Sessão de Educação à Distância, para falar sobre o valor aprendizagem contínua. Obrigada. 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 Boa tarde. Estava me sentindo tão em casa que ia até sem o microfone. Acho que o ambiente está muito favorável para esse momento de reflexão. Como o Antônio disse, eu me chamo Anderson. Atualmente, estou chefe da Sessão de Educação à Distância. E quando o Pablo me convidou para este momento de reflexão sobre crise e aprendizagem contínua, tempos de crise e aprendizagem contínua, eu confesso que fez muito sentido para mim essa relação, porque, assim como a Bárbara, eu tive, quase próximo ao nascimento da filha dela, eu também tive a graça, o dom de ser pai, lá no dia 20 de janeiro. E ali começou um processo muito forte e intenso de aprendizagem contínua. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo, não é verdade? Mas também veio a dimensão da crise. A crise da Bárbara foi uma crise maravilhosa. Ela está vivendo ainda, né? Que é de não dormir, de sofrer com a questão do sono. Mas a minha crise da minha esposa foi uma perspectiva diferente, porque na 36ª semana, na última ultrassonografia da minha esposa, nós descobrimos que a nossa filha tinha um problema, uma má formação no diafragma. Não sei se você já ouviu falar, o probleminha se chama hérnia diafragmática. E aí, com isso, os órgãos da parte inferior, eles subiram e prejudicaram a formação do pulmão. O coração, tranquilo, mas o pulmão não se formou como deveria. E aí, o que aconteceu? Nós vivemos, abriu-se então um processo de crise, muito intenso para a gente, porque foi um baque, a gestação foi maravilhosa, foi muito boa. E aí, abriu esse processo de crise, mas nós resolvemos vivenciar o nascimento da nossa filha e vivenciar cada momento da nossa filha, sabendo do risco, sabendo de tudo aquilo que poderia acontecer. E nós vivemos, eu trouxe aqui uma imagem dela, essa experiência maravilhosa, e nós vivemos 12 dias com a Helena. E nesses 12 dias, é por isso que essa relação entre tempos de crise e aprendizagem contínua fez muito sentido para mim. Porque, para nós, foi o tempo, com certeza, o mais difícil da nossa vida, da nossa relação. Nós temos três anos de casado, mas foi um momento de aprendizagem contínua, na verdade, um tesouro de aprendizagem contínua que eu tenho certeza que nós vamos usufruir por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. Mudou a forma de enxergá-la, mudou a forma de nos relacionarmos, não só entre nós, mas com os nossos familiares. E a crise, ela tem essa dimensão interessante, não é verdade? Tantas vezes a crise, ela nos traz a possibilidade de aprender e ressignificar e crescer. Por isso que a aprendizagem contínua, ela é um valor muito importante. E não é um valor que, como esse terno, eu tenho que vesti-lo agora pela ocasião, não é somente um valor institucional que eu tenho que vestir, adquirir um comportamento por conta de uma realidade profissional, mas é um valor que impacta em toda a minha vida. É preciso ter essa sensibilidade de aprender, 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 com tudo aquilo que, muitas vezes, nós não temos como gerenciar e controlar. Por exemplo, essa situação da Helena, que, para nós, nós preferimos celebrar a vida dela. E, no Brasil, acho que na cultura ocidental, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar do processo de morte, né? Então, às vezes, as pessoas, quando a gente fala da nossa filha, já entra naquele sentimento fúnebre. A gente não, a gente quer celebrar a vida da nossa filha. E, porque nós temos vivido esse processo de aprendizagem. Então, em relação à aprendizagem contínua, eu quero trazer uma atividade prática para vocês. Quem conhece essa imagem aí? Alguém conhece? Opa, vocês tiveram infância. Não que os outros não tenham tido. Mas, eu vivi isso na minha infância. Onde está o Wally? Queridos, onde está o Wally? Eu vou... Dá 30 segundos. Eu sei que a imagem não está muito favorável. Eu vou aproximar um pouco mais. Onde está o Wally? 30 segundinhos para vocês. Quem encontrar vai ganhar um brinde, hein? Pode se aproximar. Quem? Levanta a mão quem encontrou. Você encontrou? 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 Então... Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você pode vir aqui? Você vai apontar para mim onde está o Wally. É só apertar aqui nesse do meio. Não. Ah! Na trave. Mais alguém? Quase. Ah! Não vale. Não vale. Não vale. Taísa não vale. Dez. Nove. Ninguém? 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 Dez. Nove. Oito. Ninguém? Onde está? Vocês viram? Tá difícil, né? Quer se aproximar para tentar encontrar? Não? Bem ali. Bem ali onde? A ponte, a ponte aqui, a ponte. No meio, é. Aê! Palmas para a Kathleen. Ela achou o Wally. Kathleen. É o seguinte. Cadê a Ju? Ju, dá o Vale aí o ticket, desenvolvimento para a Kathleen. Você vai poder escolher entre duas ações, uma presencial e uma distância. Eu já digo que tem uma aí que é gerenciamento de estresse. Não é que você precise, mas eu confesso que são só sete vagas. Eu escolheria essa. Mas tem também introdução à gestão socioambiental. Queridos, qual a relação entre onde está o Wally e a realidade da aprendizagem contínua e o contexto de tempos de crise? Vejam bem. O Wally é o personagem principal desse desenho, dessa ilustração, na verdade. Mas ele é o personagem principal e está escondido. Isso me chamou a atenção e eu trouxe como uma metáfora porque no processo de aprendizagem contínua, nós corremos o risco, diante da crise, de muitas vezes adotarmos posturas defensivas. Mais especificamente, rotinas organizacionais defensivas. O que seja isso? Diante da crise, diante do problema, diante da necessidade de mudança e aprendizagem, nós construímos uma barreira que nos impede de progredir, de aprender e de aderir à mudança. São rotinas defensivas. Eu tenho certeza que você, com sua experiência profissional, conhece todas as que eu vou citar aqui. Por exemplo, aquela pessoa que se faz indiferente à realidade do problema. Isso aqui não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Vamos deixar isso para o Wally se esconde e também ignora o problema. Mas também tem aquele que boicota uma situação que precisa ser mudada, transformada. Talvez, dotado de algum poder hierárquico, a pessoa boicota aquele processo. Tem aquele que resiste, um tipo de boicote, resiste ativamente. Isso não vai dar certo. Como pode ir por esse caminho? Não é correto dessa forma. O coitado colega ou servidor vai para a ação de desenvolvimento, volta cheio de ideias, de propostas. Não, aqui na sessão, isso não dá. E tem aquele que tem a resistência passiva, que olha nos seus olhos e fala assim, eu concordo com você. Sim, nós vamos, vamos fazer. Vamos, vamos aprender. Pode contar comigo. Tá bom. Sim. Mas, no fundo, no fundo, você pode ter certeza que tem uma barreira ali. E, se você estabelecer um prazo, se você tentar engajá-lo, você vai perceber que vai emergir, vai vir à tona aquela rotina organizacional defensiva. Onde estou em tempos de crise? Como nós lidamos com essas situações de mudança que nos levam a, que nos exigem a aprendizagem contínua? O autor desse conceito, ele vai dizer o seguinte, que nós corremos o risco de nos tornarmos hábios e incompetentes. Quando nós internalizamos esses esquemas mentais, nós corremos o risco de ficarmos bons nisso. E nos tornarmos hábeis e incompetentes. Então, não tem unidade de gestão de pessoas, não tem ação de desenvolvimento que vai devolver aquela pessoa do pensamento do esquema mental de que não é possível alterar aquela situação. Você conhece? Eu estou falando aqui, eu imagino sua mente borbulhando e pensando em muitas situações. É verdade? Sim ou não? No STJ acontece isso? Sim ou sim? Uma organização da complexidade do tamanho do STJ, se a gente falar que não acontece, a gente está colocando uma barreira também. A gente está adotando a rotina, uma postura defensiva também. Então, queridos, é preciso, como já foi dito aqui, assumir a responsabilidade, mas é preciso também refletir aonde, como eu estou me posicionando no tempo de crise, e que oportunidade, que processo de mudança, que processo de aprendizagem talvez eu esteja bloqueando tão necessário para este momento. E aí nós adentramos no conceito de aprendizagem contínua e o Alessandro trouxe um conceito de valor institucional, mas o plano 2020, ele traz um conceito que eu achei bem interessante e vale para todos os valores. O valor institucional, como aprendizagem contínua, é uma ideia fundamental que caracteriza aquela organização. Mas essa ideia, ela vem das pessoas que compõem a organização e também da própria organização. E essa ideia fundamental, ela vai permeando as atividades da organização e as relações da organização com o cliente. Você consegue perceber a aprendizagem contínua, faça uma reflexão agora, você consegue perceber esse valor aprendizagem contínua, nas suas atividades, talvez em outra unidade, nessa perspectiva de valor institucional que permeia as ações, que permeia a relação com os nossos clientes? Eu confesso para você que eu tive uma experiência muito boa de perceber esse valor, porque eu já trabalhei em uma instituição que era permeada de rotinas defensivas. Eu não vou falar a instituição, mas eu vou trazer o exemplo para fazer o contraponto. Lá nós aprendíamos os processos de trabalho e eu ficava observando aqueles processos e falava meu Deus, a pessoa vai chegar aqui e ela vai ter que mostrar a identidade, ela vai ter que tirar uma cópia da identidade, essa cópia vai ficar arquivada e eu não sei porque precisa, porque ela vai assinar um documento e ela vai precisar, precisa de autenticação, precisa de ser casado, tem que resolver a situação do marido, precisa de um documento formal do cartório, precisava de tanta coisa que a pessoa chegava diante de mim e eu falava para ela assim, olha, eu quero te ajudar, mas o procedimento é de defesa. Era terrível. E quem já trabalhou em uma instituição assim, quem já trabalhou em uma unidade assim, em uma sessão assim, sabe o quanto é complicado. Mas quando nós encontramos uma unidade, uma sessão, pessoas que têm uma postura de aprendizagem contínua, que conseguem perceber onde pode haver mudança, desenvolvimento, é fantástico. Eu, por conta do trabalho que nós desenvolvemos na Secretaria de Gestão de Pessoas, a gente se relaciona com muitos colegas de diversas áreas e, como nós tínhamos o objetivo, temos o objetivo de desenvolver um curso junto com a unidade, eu comecei a conhecer um coordenador e foi me chamando a atenção a forma como ele gerenciava a sua unidade, não por aquilo que ele dizia, mas por aquilo que os colegas estavam dizendo, os subordinados, distante dele, fora da presença dele. Falava, olha, aqui nós trabalhávamos em uma situação muito degradante, porque nós tínhamos que atender, 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 atender de uma forma muito difícil de se resolver. E ele começou a sistematizar, ele começou a ordenar, ele começou a nos transformar como gestores desse conhecimento que precisa ser compartilhado com a sociedade. Inclusive, o objetivo do curso é esse, é transferir o conhecimento deles, aquele conhecimento que eles detêm, para a sociedade, porque não faz sentido você ter 50 pessoas corrigindo um trabalho, você está me entendendo? Se você pode ensinar o cliente a fazer melhor e ganhar tempo, economizar capital humano, ganhar celeridade, enfim. E eu fiquei maravilhado com esse processo e no final, recentemente ele me disse assim, Anderson, nós tínhamos aqui tantos servidores, hoje nós temos tantos porcentos, acho que 20% a menos, e o que eu vejo para essa unidade, eu quero tornar cada um aqui consultor do conhecimento. Nós vamos gerenciar, aperfeiçoar, mas esse conhecimento precisa estar sistematizado, ordenado e disponível. Eu confesso que, quando ele falou aquilo ali, nós que trabalhamos na área de desenvolvimento, o olhar brilhou, porque formou ali uma parceria. Falei para ele, olha, então nós vamos fazer, vamos desenvolver esse curso e tudo aquilo mais que for necessário que nós pudermos ajudar na gestão do conhecimento, nós vamos contribuir. aqui, mas o conceito de aprendizagem contínua, o plano também traz para a gente, é um conceito muito importante, que nos ajuda a entender esse valor aplicado à realidade da organização e à nossa prática aqui. Assumir a responsabilidade de se desenvolver continuamente, de forma a contribuir para o crescimento pessoal e profissional, bem como para o desempenho organizacional. esse conceito eu resolvi aqui trazer para o nosso peito aqui e destrinchá-lo em quatro princípios. Assumir a responsabilidade, desenvolver-se continuamente, crescimento pessoal e profissional e desempenho organizacional. Então, a aprendizagem contínua, ela se desdobra nesses quatro princípios. O primeiro, assumir a responsabilidade, já nos traz uma pergunta, de quem é essa responsabilidade? Quando nós pensamos em aprendizagem contínua, quem é o responsável? Na sua opinião? Na sua opinião? Quem? Nós mesmos. Eu. Somente você? Só você? Tem mais alguém? Responsável? A instituição. A aprendizagem contínua é uma responsabilidade compartilhada. Por isso que quando o conceito traz assumir a responsabilidade, nós temos que compreender que é uma responsabilidade compartilhada entre servidor e organização. Qual é o papel da organização? A organização, ela precisa planejar, sistematizar, oferecer as ações de capacitação, aderentes, coerentes com as competências que eu e você precisamos desenvolver para entregarmos o resultado necessário, para que a organização, então, atinja os seus objetivos. Beleza? Certinho? E qual é o nosso papel nesse contexto, enquanto servidor? Nós precisamos aderir a esses processos de aprendizagem, correto? Aderir a esses processos, adquirir o conhecimento, habilidade, atitude, e estar disponível também para entregar este conhecimento, para que ele, então, gere resultados e a organização, então, alcance os seus objetivos institucionais. É uma relação de, vamos dizer assim, parceria. É uma responsabilidade compartilhada. E, nesse contexto, o que o STJ tem realizado como responsabilidade que lhe cabe nas ações de educação corporativa? Eu não sei se você conhece, o projetor não está ajudando, mas você pode encontrar essa imagem lá na intranet, mais links, gestão de pessoas, árvore do saber. Nós organizamos o plano de ações de capacitação de 2016 em um mapa de oportunidades que nós batizamos carinhosamente de árvore do saber. Aqui nós encontramos, eu vou aproximar aqui, todas as ações de desenvolvimento segmentadas por áreas temáticas que estão muito próximas das unidades, por exemplo, gestão estratégica, comunicação, licitações e contratos, tecnologia da informação. Lá em cima nós temos as ações jurídicas. E todas essas ações, planejadas com diversas metodologias, nós temos ações presenciais com workshops, palestras, seminários, cursos estruturados, cursos internos, cursos externos. Nas ações à distância, nós temos um portal de educação à distância com desenvolvimento interno de cursos. Pensando na aplicabilidade daquele conhecimento à realidade do servidor, nós temos contratações externas, eventos. Mesmo em tempos de crise, o STJ tem, nós não podemos, temos que ser realistas. E nós temos, sim, uma condição, um suporte organizacional. E eu trouxe alguns números para compartilhar com vocês. Esse número, números referentes a essa gestão entre 2014 e 2016. Esse número mostra o número de servidores capacitados. Vamos interpretar. Na verdade, o que significa isso? A quantidade de vagas ofertadas e efetivamente concluídas. Então, nós tivemos, por exemplo, em 2015, 6.870 ações de desenvolvimento concluídas. Em 2016, nós já estamos com quase 4.500 ações de desenvolvimento concluídas. A carga horária total de desenvolvimento, juntando todas aquelas ações que eu me referi anteriormente. No ano de 2015, foram 98.972 horas de desenvolvimento. Até agora, em 2016, até julho, 65.157. Número de servidores que participaram de pelo menos uma ação de desenvolvimento. Esse número é interessante. Porque no primeiro lá, nós tínhamos, por exemplo, servidores que fizeram duas, três, quatro ações. Quem aqui em 2015 participou de mais de uma ação de desenvolvimento? A grande maioria. Então, você está lá naquele número. Entendeu? Porque ele é muito mais alto do que o número de servidores. Mas aqui mostra o número de servidores desenvolvidos que participaram de uma ação formal de desenvolvimento pelo menos uma vez. Olha que interessante. Nós temos aí mais ou menos 2.700 servidores, né? Em 2015, nós alcançamos o número de 2.166 servidores que participaram de pelo menos uma ação de desenvolvimento. Em 2016, nós estamos próximo de 1.600 servidores. Claro que o nosso objetivo, e nós temos promovido ações que poderiam alcançar os 2.700, mas nós estamos numa realidade progressiva. E mesmo com contingenciamento orçamentário, nós estamos aí com um número interessante. E o último gráfico mostra também o número de pessoas que foram beneficiadas com as ações voltadas para o público externo. Porque quando nós pensamos em educação corporativa, ela tem como cliente não só o público interno, mas também o público externo precisa ser alcançado com as ações de desenvolvimento. Então, nós começamos... Eu acho que você conhece... O... Perdão... O jurídico... Perdão... Visitação técnica... Obrigado. Vocês conhecem a visitação técnica, o recadastramento cidadão, que é voltado para os servidores aposentados, e nós começamos também as ações em educação à distância para o público externo, um projeto chamado Conexão Cidadã. E esses cursos voltados para o público externo são cursos à distância, com tutoria voluntária, sobre temas que têm, que tocam a missão, que tocam a razão de ser do tribunal. Por exemplo, o primeiro curso que nós lançamos era um curso sobre o STJ, história, competências e organização interna. Nós já lançamos o curso sobre a jurisprudência do STJ. Nós também já oferecemos o curso de introdução à gestão socioambiental, um valor institucional do tribunal. Estamos envolvendo o curso de peticionamento eletrônico do STJ, para que os advogados conheçam a ferramenta de peticionamento eletrônico e possam utilizá-la da melhor forma possível. E essas ações, então, por isso que elas têm aqui um salto significativo em 2016, e a tendência é aumentar. Ótimo. Desenvolver-se continuamente. Trouxe aqui um pensamento de um escritor americano. Quando eu encontrei esse pensamento, ele fez muito sentido para mim. Porque ele fala o seguinte, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe nem ler e nem escrever, mas, principalmente, aquele que não tem a condição de aprender, desaprender e reaprender. Isso faz muito sentido no contexto que nós estamos. Veja bem. O conhecimento que nós adquirimos na educação formal, por exemplo, no ensino superior, ele é capaz de nos sustentar hoje numa profissão do início ao fim da nossa trajetória profissional? Ele não é capaz de nos sustentar. O desenvolvimento contínuo hoje não é uma opção, é uma necessidade. Nós vivemos numa realidade, num contexto cada vez mais complexo na nossa sociedade. A nossa organização se torna cada vez mais complexa e as nossas competências, elas vão também evoluindo e se tornando cada vez mais complexas. Se eu adoto, se eu tomo uma escolha de não me desenvolver continuamente, a consequência é que eu vou ficar a par, vou ficar no ostracismo. Porque como eu vou contribuir sem o desenvolvimento contínuo? Vocês me compreendem? É importantíssimo o desenvolvimento contínuo. Se nós pensarmos também no desenvolvimento tecnológico, na evolução do conhecimento, ficar sem se desenvolver continuamente é complicado demais. Vou dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe resistiu bravamente a qualquer tipo de tecnologia, até que o dia ela resolveu sair daqui de Brasília e morar em outro estado. Ela me ligava, ligava duas da tarde, e o que duas da tarde eu estou fazendo porque estou trabalhando? E nem sempre dá para atender. E ela ficava sentida, você não me atendeu, você não me atendeu. Eu falava assim, mãe, a senhora ligou na hora que eu estou trabalhando. Está no WhatsApp? Coloca o WhatsApp. Eu não vou usar esse negócio de WhatsApp, não. E como é que está a vida de vocês? Eu falei assim, mãe, coloca o Facebook, que lá a senhora vai estar no Facebook. Amados, queridos, desculpa, ela fez isso. E hoje ela está engajada no Facebook, no WhatsApp, ela manda mensagem. Sabe por quê? Porque o WhatsApp, numa reunião, o WhatsApp dispara ali. A gente vê o WhatsApp, a minha mãe, ela, eu quero saber como você está. Eu, mãe, estou bem. E a senhora, já abriu ali um processo de comunicação. No Facebook ela vê as fotos, ela vê o processo, o que está acontecendo. Então ela percebeu que a escolha dela de ficar fora desse novo modo de comunicação que a evolução tecnológica nos traz, estava complicando a nossa relação e ela se abriu. Isso acontece conosco em todas... acho que a todo momento nós somos afiados a aprender algo novo. Quando nós pensamos na dimensão da educação, hoje nós não conseguimos mais aprender da forma... A forma tradicional, ela não atende o volume de conhecimento que nós temos hoje, acesso e possibilidade. Então, por exemplo, um professor que chega em uma sala de aula e quer impedir um aluno de acessar o seu celular, seu smartphone, ele está brigando contra uma necessidade que já virou quase fisiológica. Ele pode utilizar-se dessa tecnologia para incrementar as suas aulas. Isso tem acontecido. Não sei se você conhece o conceito de sala de aula invertida. Então, o que o professor faz? O aluno tem hoje acesso através do Google e de tantos repositórios a um arsenal de conhecimento. Sim ou não? O professor está falando a e o aluno está ali. Não, professor, não é isso não. Aqui está falando diferente. O professor, então, provoca o aluno a pesquisar, a consultar, a estudar. E ele faz isso nos seus estudos, na sua pesquisa em casa. E quando ele vem para a sala de aula, inverte-se o papel. O professor, ele vai orientar, vai supervisionar, obviamente. Mas o aluno, ele vai ter que produzir ali uma reflexão em cima de tudo aquilo que ele pesquisou, coordenado pelo professor, solucionando problemas com os colegas. É o conceito de sala de aula invertida. Quando nós pensamos, por exemplo, na realidade do Pokémon GO, né? Que faz essa realidade ampliada, né? O virtual e o real. Queridos, eu não sei qual é o seu conceito de Pokémon GO. Se você tem alguma análise, um juízo de valor sobre Pokémon GO. Mas o que eu fiz no meu celular? Eu instalei. Eu não tive tempo ainda de jogar. Eu consegui capturar um Pokémon. Eu não tive tempo ainda de jogar. Porque esse mês, né, Pablo? Mas, eu preciso... Esse conceito de realidade ampliada, realidade aumentada, a gente já conhecia. Mas, ver esse conceito tão próximo da gente e ver o desdobramento, como ele funciona na prática. Eu preciso aprender isso aí. Eu preciso entender. Eu não posso resistir. Eu preciso compreender para poder, pelo menos, ter a condição de participar daquele processo. Porque, depois que o meu filho chegar em mim, né? Pai, licença. Para eu compreender o que está acontecendo. Então, amados, a aprendizagem, o desenvolvimento contínuo é, hoje, um imperativo. E, quando nós pensamos na relação entre crescimento e desempenho, nós podemos pensar se é possível conciliar o crescimento pessoal e profissional com desempenho. É uma conciliação possível? Na verdade, nós acreditamos que é uma conciliação necessária. É uma conciliação fundamental. Porque, quando a organização, ela planeja as ações de aprendizagem, é óbvio, né, que talvez diferente dos nossos pais, movidos pelo espírito de alteridade, pelo amor ágape, né? Não, meu filho, eu quero somente que você se desenvolva e que você faça o que quiser da nossa vida. A organização, ela tem um objetivo muito claro. Ela, não, você vai lá ir assim para aquele congresso, mas eu preciso que você me traga resultados, que esse conhecimento faça sentido na sua atuação. Então, essa aprendizagem, quando eu, indivíduo, me permito participar desse processo de aprendizagem que a organização propõe, inevitavelmente, eu cresço. E é um crescimento pessoal. E aí, quando eu digo crescimento pessoal, a gente pode pensar assim, não, primeiro o profissional, depois o pessoal. Queridos, mas, nós somos, na nossa realidade constituída de ser, nós somos o que? Pessoa, sim ou não? Nós somos pessoas. Quando eu participo de uma ação de desenvolvimento, por exemplo, uma ação comportamental, negociação, aquele conhecimento, ele vai fazer a minha pessoa, eu vou me desenvolver enquanto pessoa, sim ou não? Vou poder usar a negociação com a minha esposa? Os conceitos? Mesmo que ela não saiba, eu vou com o filho. É um conhecimento para pessoa. Não tem essa dicotomia entre pessoa e profissão. Mas é óbvio que esse conhecimento, esse crescimento, ele precisa se transformar em desempenho, porque tem a dimensão profissional. Então, eu vou aplicar esse conhecimento na minha realidade profissional. O desempenho, o resultado, a entrega. E esse processo de resultado, de entrega, de desempenho, ele gera uma satisfação. Quem aqui já não passou por uma experiência de contribuir com um processo, algo importante no tribunal, e ver aquilo indo para frente e se realizar com isso? Não é, Iraci? É gostoso demais, sim ou não? É muito bom dar satisfação. E essa realização é uma realização necessária. É uma realização para nós, para mim, para você, mas é também uma realização em sentido amplo também para a instituição. Então, nós temos um ciclo virtuoso. A aprendizagem gera crescimento, que gera desempenho, que nos leva à realização. E, talvez, nesse ciclo virtuoso, nós tenhamos o equilíbrio necessário entre crescimento pessoal e profissional e desempenho. E eu quero trazer um exemplo para contextualizar esse ciclo virtuoso da nossa realidade de sessão. O ano passado, nós começamos a estudar um assunto, gamificação, games aplicados na educação. E aí, a Camila resolveu, Anderson, vamos solicitar à biblioteca um livro sobre o tema? Eu achei esse livro aqui interessante. Vamos? Vamos solicitar. Solicitamos o livro. Aí surgiu a palestra da autora aqui em Brasília. Vamos à palestra da autora? Vamos à palestra da autora. Conseguimos um convite. Aí nós fomos ao Congresso Internacional de Educação à Distância. Fomos apresentar um trabalho, mas o tema predominante lá foi games e educação. Interagimos, estudamos, conhecemos. E aí o tribunal, o ano passado, retomou a questão da bolsa, bolsa para a pós-graduação. E eu comecei a minha pós-graduação em Inovação em Tecnologias Educacionais e tinha lá a matéria sobre games e educação. Nós reunimos todo esse conhecimento e nós estávamos desenvolvendo um curso para os novos servidores do STJ. Tem algum novo servidor que foi impostado agora em janeiro? Janeiro. Vocês se lembram desse jogo? Sim ou não? Nós desenvolvemos um game. Ou seja, nós pegamos lá os princípios do game e gamificamos uma atividade avaliativa. Chamamos essa atividade de Expedição STJ. Qual era o objetivo dessa atividade? Nós dividimos, eram quase 90 servidores em clãs. E esses clãs tinham a missão de desbravar o território desconhecido, que eram as unidades do tribunal. Cada clã ficou com uma quantidade X de territórios. E eles tinham que chegar nesses territórios e tinham que vasculhar o território e encontrar esse QR Code, por exemplo, da Secretaria de Jurisprudência. Ele ia lá com o aplicativo, colhia a informação do QR Code. Ali nós tínhamos vídeos, tínhamos legislação, tínhamos uma série de elementos sobre aquela unidade. E ele também tinha que encontrar o servidor Coringa. O servidor Coringa é aquele cara que safo, que conhece a unidade, que vai falar os detalhes, que vai trazer da prática. E depois disso, ele precisava, aquele clã, aquele grupo, precisava desenvolver o seu diário de Expedição. E esse diário de Expedição era um desenvolvimento compartilhado, colaborativo. Ao final, todos eles teriam o conhecimento pleno sobre o território desconhecido. Aqui, por exemplo, os colegas que foram à Secretaria de Documentação, à AMG e à SGP. Colegas, a satisfação, vocês podem me contradizer, mas o que nós escolhemos na avaliação de reação deles foi que essa atividade foi muito eficaz para conhecer, na prática, a função, a missão, o desempenho, a responsabilidade, a competência, como se organiza, aonde se localiza cada uma das unidades. Isso foi muito interessante. Eu não tive isso, por exemplo. A gente vai conhecendo as unidades conforme o tempo. E aí, nós consolidamos isso em um trabalho técnico-científico e enviamos para a ABED, para o Congresso Internacional de Educação à Distância. Enviamos esse trabalho. E aí, o que aconteceu? Eles aprovaram o trabalho e aí a gente provavelmente vai apresentar agora, no próximo mês. Então, esse ciclo, ele se fecha, porque para nós é uma realização poder compartilhar um conhecimento que a gente recebeu do tribunal, que foi efetivo para os colegas e que também pode alcançar outras instituições. Esse ciclo, ele se fecha e ele nos realiza. Então, colegas, para fechar, eu volto com o Wally, mas agora você não vai precisar encontrar, porque a Kathleen já encontrou. E nós não podemos nos esconder, nós não podemos ficar nessa confusão, porque nós somos protagonistas nessa instituição. Nós temos a nossa responsabilidade, a nossa missão e aí nós precisamos nos destacar. Nós não podemos ser mais um na multidão e a aprendizagem contínua nos dá essa condição. Muito obrigado. Eu quero abrir também para dúvidas, para contribuições diversas. Obrigado. 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 Olha aí. Alguma contribuição? O jogo de sustentabilidade? Fechou. Ok? Ok? Obrigado. Agradecemos a palestra do senhor Anderson Jônio e convidamos Thaís Samatos, ouvidor auxiliar, para falar sobre o valor transparência. Obrigado. Esse aqui é diferente. Para frente, para trás, e no meio é o... É aproximação. Não, no meio é uma vez. Posso fazer uma pergunta? Você tem uma criança que existe no tribunal, por que você não faz um bom trabalho, além deles fazerem um trabalho muito bonito como o Jairo? Por que nós não fazemos no jogo? Sim, nós podemos. Na verdade, o que falta, às vezes, é a aproximação da unidade responsável e trazer... Porque, muitas vezes, nós trabalhamos com prioridade. Na verdade, sempre trabalhamos com prioridades. E, às vezes, essa perspectiva mais lúdica, ela não está lá dentro do nosso hall de responsabilidades ali, e, às vezes, passa. Mas eu confesso para você que o nosso engajamento, o nosso desejo, principalmente quando se trata em relação a games, é muito grande. A nossa coordenadora nos dando uma brecha, a gente conseguindo encaixar. Com certeza, seria muito bom desenvolver jogos para conseguir levar para as crianças esse conhecimento a respeito do tribunal. Até mesmo um jogo sobre sustentabilidade também seria muito bom. Existe o jogo? Então, fala. O museu, ele encomendou para a comunicação social, existe o projeto STJ Júnior, que tem um joguinho, parece que tem uma revista também, que é distribuída pelo museu, se não me engano, para as crianças que visitam aqui. mais alguma pergunta? Só um minuto. Obrigado. Boa tarde. Eu queria só acrescentar um pouquinho, porque essa história de gamificação tem ganhado uma proporção muito grande. Não sei se vocês já chegaram a conhecer uma moça chamada Jane McGonigal. Já ouviram falar? Não. Não, não conheço. Ela é uma pesquisadora de Harvard, tem até um documentário dela no TED. E é muito interessante porque ela aplica essa gamificação em tudo na vida. Em tudo na vida. Principalmente ao alcance de objetivos. Na palestra dela, ela fala que para você se tornar especialista em alguma coisa, você tem que gastar pelo menos 10 mil horas. E na pesquisa dela, ela verifica que os jovens, quando atingem 20 anos, eles gastam 10 mil horas da vida deles em jogos online. Então, por que não aplicar a mesma metodologia de um jogo, por exemplo, na busca da cura de um câncer, por exemplo. E ela vai explicando passo a passo por que o jogo funciona e por que atingir uma meta muitas vezes não é tão interessante. Então, fica registrado aí, Jane McGonigal. É bem interessante, bem legal. Obrigado. O engajamento, ele tem essa condição, o jogo tem essa condição de produzir um engajamento extraordinário. E ali você não percebe a hora passar, você passa duas, três horas jogando, aquilo que eles chamam de estado de flow. Você entra em uma sintonia com aquele jogo que você não percebe. Imagina você transportar isso para a realidade organizacional. O ganho pessoal e profissional que nós poderíamos ter, de fato. Oi. É só uma curiosidade que, quando o senhor, eu, mostrou a árvore do conhecimento, eu fiquei curiosa. Quando que, assim, quando começa o ano que apresenta ali os novos cursos? Porque, muitas vezes, eu tenho interesse num curso, mas quando vê, assim, já passou. E, porque, muitas vezes, quando sai ali na intranet, se aquela semana eu estava de férias, pronto, já perdi. Então, aí eu achei interessante, quando eu abri a árvore, eu não conheci esse link, que ele traz um planejamento ali para o ano. Sim. E aí, a minha curiosidade é quando que começa esse novo ciclo, assim, quando tem os novos cursos? É quando começa o ano? Geralmente, nós lançamos novos cursos a partir de março, final de fevereiro, março. E essa árvore do saber, o ideal é que ela esteja já disponível também no início do ano. Para que, justamente, você tenha essa condição de ter uma noção do planejamento das ações anuais de desenvolvimento. Essa é a nossa ideia, né? A nossa intenção sempre. Anderson, aqui do lado, aqui. Eu queria parabenizar o trabalho que a SGP tem feito, nesse sentido, de aproximar o servidor e trazer ao servidor a oportunidade do aprendizado. Eu acho que isso é uma ferramenta fantástica. Eu tive a grata satisfação de receber um convite da SGP, quer dizer, não é especificamente capacitar as pessoas, é, às vezes, dar as oportunidades também. Então, eu me sinto gratificado pela oportunidade que eu tive. Imagino que outros colegas aqui também tiveram. E essa ação que vocês têm feito, na minha opinião, ela tem que ser sempre melhorada. Sempre agregar mais valor. Mas eu tenho por mim que é uma unidade que alcançou, né? E está alcançando um patamar de excelência maravilhoso, viu? Então, eu só queria deixar esse depoimento. Obrigado, Marcos. Desculpa pegar aqui o gancho, é só para complementar a informação sobre a árvore do saber. Ela fica divulgada também na página da SGP, na intranet. Quem perguntou você, né? E lá, nós colocamos, de acordo com cada ramo, as ações que estão previstas e as que já foram realizadas. Então, você pode acompanhar por lá também. Quando a gente faz a divulgação na intranet, já é no período de inscrição. Mas lá você tem um panorama maior. Eu tenho uma pergunta. Brincadeirinha. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Thaisa, para aqueles que não me conhecem, a despeito do lindo cartaz que foi produzido para o seminário, com a foto de todos. Sou ouvidora auxiliar aqui do tribunal, já há três anos. E eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, o honroso convite, para participar desse seminário. Especialmente porque me tirou um pouquinho da função de ouvir, para poder falar um pouquinho com vocês hoje. E o valor que me foi incumbido de falar algumas palavras foi o valor transparência. que alguns entendem que é, alguns filósofos, alguns estudiosos entendem que é um subproduto da ética, que foi super bem falado pelo nosso professor Alessandro, que eu acho uma injustiça também. Nessa tarde de um comprometimento mútuo, tanto meu quanto dos senhores que estão aqui para me ouvir. E, numa tarde de aprendizagem contínua, eu vou falar algumas palavras sobre transparência. E também, num momento muito oportuno em que eu estava preparando o material para falar sobre esse valor institucional para vocês, eu soube de uma alteração recente, no final do ano passado, da definição desse valor institucional transparência. Quer dizer, o valor transparência no tribunal, anteriormente, ele consistia na divulgação e disponibilização de informações, de maneira clara e tempestiva, de modo a possibilitar a participação e controle social. Isso, essencialmente, é o tratamento da Lei de Acesso à Informação, a 12.527 de 2011. E, oportunamente, eu soube que houve uma alteração, mais do que uma alteração, foi uma ampliação, para aproximar esse valor mais do nosso cotidiano, da nossa rotina de trabalho, impondo que sejamos transparentes também nas nossas atribuições e nos nossos relacionamentos. Então, foi justamente trabalhando nessa definição que eu pude dividir aqui as minhas palavras em dois momentos, dois enfoques diferentes. O primeiro enfoque é a questão da disponibilização, da divulgação de informações, de maneira clara e tempestiva, de modo a possibilitar a participação e o controle social. Eu não vou adentrar aqui num histórico legislativo, de forma alguma, mas é só para passar para vocês a noção, uma noção de cenário aqui, de que, além de um valor institucional, a transparência é um direito fundamental. O acesso à informação, ele está previsto desde a Constituição Federal de 88, em mais de um artigo, um artigo mais emblemático, talvez seria o artigo 5º, inciso 33, da Constituição Federal. De lá para cá, diversos normativos foram feitos. A lei de acesso à informação, ela não veio subitamente de uma hora para outra. foi uma evolução, considero até uma evolução recente, porque em 2000 a gente teve um normativo que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2009 a Lei da Transparência, que é a Lei Complementar 131, que trouxe algumas alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente na questão da execução orçamentária e fiscal, e, finalmente, promulgada em 2011, vigente em 2012, a Lei de Acesso à Informação, em 2527. Mas eu trouxe isso aqui para ressaltar, na verdade, a questão que, até a Lei de Acesso à Informação, o que existia era uma normatização da transparência ativa. O que consistia? Ou seja, aquela transparência, aquela disponibilização e divulgação imediata, independentemente de provocação, de pedido de acesso, da demanda do cidadão para ter acesso àquele dado ou à informação. E também se normatizou, nesse intervalo, muito a exceção, o sigilo. Muitos normativos foram voltados para estabelecer regramentos do sigilo. E essa mudança de paradigma, essa grande mudança mesmo, foi deflagrada pela Lei de Acesso à Informação. Essa lei, ela, normalmente, quando se fala em Lei de Acesso à Informação, o que a gente ouve é a regra passou a ser a publicidade, o acesso à informação, e o sigilo à exceção. Esse é o grande tema, o grande enfoque da Lei de Acesso à Informação. Mas, além disso, a Lei de Acesso à Informação, ela normatizou a transparência passiva, que é justamente essa transparência que depende de demanda, que depende da formulação de um pedido de acesso, daquela informação ou daquele dado que já não está disponibilizado pelo gestor público. A transparência ativa são aqueles dados e informações que a gestão pública entende, a instituição no caso, entende que deva ser disponibilizado. A transparência passiva, aquele cidadão não identificou à disposição aquela informação e solicita, faz o pedido de acesso. Mas e aqui no STJ? Isso aproximando mais do nosso cenário, do nosso contexto. Aqui no STJ, logo que eu entrei aqui no STJ, na ouvidoria, eu também recebi um convite, fiquei muito feliz e agradecida, especialmente aos colegas da Secretaria de Documentação, porque eu pude participar da elaboração de um trabalho que já estava em desenvolvimento, era um trabalho que já vinha sendo desenvolvido aqui dentro do Tribunal, de uma regulamentação mais completa e mais abrangente da lei de acesso à informação aqui no âmbito do STJ. Era um trabalho que, como eu disse, já vinha sendo desenvolvido, mas eu pude participar e, dessa forma, eu pude conhecer melhor a lei de acesso à informação, eu pude conhecer melhor a regulamentação que estava sendo preparada aqui para todos nós. E aí, recentemente, essa regulamentação passou por uma nova adequação, por força de uma resolução 215 de 2015 do CNJ, que, diga-se de passagem, regulamentou de forma mais completa e abrangente após o STJ. Nós fomos, de uma certa forma, assim, no âmbito do Poder Judiciário, nós fomos pioneiros no sentido de promover, de estabelecer uma regulamentação bastante completa. Foram feitas algumas adequações pequenas, já era uma resolução muito bem feita. E eu gostaria de compartilhar com vocês também hoje uma constatação que eu tive nesse trabalho de adequação é de que o STJ já promove um grande cumprimento da lei. Porque, quando nós recebemos a incumbência não só de adequar o normativo ao normativo do CNJ, nós recebemos também um pedido de um relatório que fosse fornecido no sentido de o quão estava sendo cumprida a lei de acesso dentro do tribunal. E, talvez, contrariando o que muitos podem pensar, o STJ vem cumprindo, sim, a lei de acesso à informação, talvez não tanto quanto gostaríamos ou o que deveríamos, mas eu acho que isso, o importante é que a gente tenha a certeza de que isso é um processo, isso é uma evolução. Afinal de contas, como eu disse, ainda é algo muito novo, a cultura da transparência é algo que ainda deve ser muito trabalhado entre nós. Mas, aproximando ainda mais de nós, o que eu gostaria de deixar aqui é uma reflexão no seguinte sentido. Embora a lei de acesso à informação coloque a ouvidoria do STJ, que operacionaliza a lei de acesso nesse aspecto da transparência passiva, o diretor-geral e o ministro-presidente, como as autoridades hierárquicas responsáveis pela apreciação dos recursos que vierem a serem interpostos, eu queria deixar essa reflexão no sentido de que todos nós, servidores, somos atores nesse cenário da lei de acesso à informação. Porque a transparência ativa, aquelas informações que são disponibilizadas hoje no portal do STJ, ela é fruto do trabalho de cada um de vocês, cada dado que vocês geram, cada informação que vocês produzem, no momento em que são disponibilizados, vocês estão praticando a transparência ativa. Então, esse protagonismo, na verdade, ele é dividido entre todos nós, entre todos os nossos servidores. E aí, é justamente por força disso, é que nessa tarde eu aproveito para convidar os senhores a conhecer um pouco mais a lei de acesso à informação, a conhecer o nosso normativo. É uma lei bastante interessante, seja porque nós somos como sujeitos ativos ou passivos, porque também somos cidadãos, além de servidores do STJ, colaboradores, enfim. Somos também cidadãos e podemos usufruir dessa lei. Mas a questão, e que eu gostaria de trazer também, é que nós possamos estabelecer uma utilização de qualidade dessa lei. Quer dizer, no momento em que a gente fornece uma informação com qualidade, a gente pode cobrar, em contrapartida, uma participação de qualidade, uma participação social de qualidade. Isso é fundamental. É isso que eu acho que ainda precisa evoluir nesse sentido, que não só a gente melhore a prestação da informação, a disponibilização, a divulgação, mas que a gente também, dessa forma, a gente receba um feedback de qualidade. Aí, algumas questões curiosas também, nesse sentido de conhecer e se aproximar um pouco mais da lei, são os limites de acesso à informação, eu não coloquei todos, mas alguns só como referência, pedidos atinentes a informações classificadas como ultra-secretas, secretas e reservadas na forma dessa resolução. E aí, uma curiosidade também que veio com a lei de acesso à informação é que acabou com o sigilo eterno. Uma informação classificada como ultra-secreta, ela era classificada anteriormente como ultra-secreta por 25 anos, e havia a possibilidade de uma renovação sucessiva, o que correspondia ao sigilo eterno. Isso acabou com a lei de acesso à informação, a informação assim classificada, ela permanece por 25 anos, renováveis somente por mais um período de 25 anos. Em relação aos pedidos genéricos desproporcionais e desarrasoados, há uma denominação internacionalmente que é Fishing Expedition, no sentido de que o solicitante daquela informação, ele joga uma rede, ele faz um pedido absolutamente genérico, para ver se dali ele tira alguma informação do seu interesse. E a gente fundamenta o indeferimento do pedido de acesso, de que não seria possível porque é um pedido genérico. Isso está em consonância com a lei. A lei estabelece isso. Nós não estamos deixando de ser transparentes, ou sendo intransparentes nessa forma. Isso está estabelecido pela lei. Pedidos que exigem trabalhos adicionais de análise, interpretação e consolidação de dados e informações, também é um fundamento para indeferimento do pedido de acesso. Informações pessoais, assim consideradas que dizem respeito à intimidade, vida privada, enfim. Eu só gostaria de situar os senhores no sentido de aproximá-los de como é a prática do acesso à informação dentro do tribunal. Coloco, nesse sentido, a ouvidoria, a total disposição dos senhores, querendo conhecer, querendo trocar ideias. Estamos totalmente à disposição. E aí, uma forma que eu encontrei de talvez demonstrar um pouco o quanto a nossa transparência ou o quanto a nossa transparência ativa já é, não que ainda não possa ser feito os aperfeiçoamentos e melhoramentos, mas o quanto ela já é boa, é essa estatística que a gente fez anual e que o número não é tão expressivo. 119 pedidos foram formulados em um ano. E eu confesso que, na minha prática de ouvidoria, eu posso dizer que, desses 119, vários pedidos, a gente indicou o caminho na transparência ativa, que aquela informação já estava disponibilizada. Então, assim, isso é um indicativo de que o STJ tem uma boa prática da transparência ativa, se o nosso portal é bastante completo no sentido de dados e informações que a lei exige que estejam divulgados. Então, no que se refere à cultura da transparência, nesse enfoque que eu dei relativamente à lei de acesso à informação, eu acho que a gente precisa, aproximando os senhores do conhecimento da lei, dessa cultura de desmistificar o acesso à informação, o que isso provoca? E aí também é um enfoque que permite um duplo viés. O viés de uma relação do STJ com a sociedade, o STJ, nós servidores, a sociedade, os cidadãos. Por quê? No momento em que nós consolidamos e fortalecemos essa cultura da transparência, desmistificando essa acessibilidade, essa divulgação e essa disponibilização de dados e informações, em contrapartida, a gente estabelece com a sociedade um diálogo de muito mais qualidade, um diálogo real, uma interação real. E a gente provoca com isso debates muito mais ricos, especialmente em tempos de crise. mas isso não significa, como a gente costuma avaliar às vezes, que o acesso à informação, ele está muito ligado a uma prestação de contas, ou que ele é significativo para o combate à corrupção. Claro, o acesso à informação, ele é uma das ferramentas para o combate à corrupção, em tempos de crise, mais do que nunca a gente vê esse valor sendo mencionado a toda hora. Mas, mais do que isso, a transparência é mais do que isso. A transparência é um diálogo, é uma troca. Então, quando se estabelece, de um lado, uma troca, uma prestação de um serviço de qualidade, em contrapartida, você tem um retorno de qualidade. Então, é por isso que eu afirmo que, quanto mais nós consigamos reforçar, consolidar, consolidar, essa cultura da transparência aqui dentro, ainda que como servidores ou como cidadãos, a gente vai conseguir ter um retorno, uma participação popular com mais qualidade. Eu estava assistindo, quando eu estava preparando essa palestra, eu estava assistindo vários vídeos, vários interessantes, mas o Pablo ia me matar se eu quisesse passar tudo para vocês hoje. Mas, eu assisti um blogueiro, ele é um professor americano, em que ele fez um levantamento e, atualmente, o recorde de pedidos de acesso à informação dos Estados Unidos se refere à agenda dos congressistas. E os cidadãos, eles descobriram que os cidadãos queriam esse acesso para eles formarem uma convicção dos seus votos. Eles queriam saber onde os congressistas haviam passado, quem eles tinham visitado. Então, você vê a qualidade, o acesso à informação sendo utilizado para a formação de uma opinião, de uma convicção e de um voto. Então, é nesse sentido que eu trago essa reflexão para os senhores, que a gente utilize o acesso à informação de uma forma mais qualitativa. Nós, que eu digo cidadãos, mais como, por exemplo, tem esse exemplo dos Estados Unidos. Aqui, nós tivemos alguns exemplos também no STJ de pedidos de acesso à informação no intuito de contribuir com a gestão do STJ. Então, é nesse sentido que eu trago essa reflexão para os senhores. E aí, com essa ampliação da definição desse valor institucional no STJ, eu pude trabalhar também essa vertente referente a ser transparente nas atribuições e nos relacionamentos. O que me aproxima, inclusive, dos outros valores que foram tratados pelos colegas que me antecederam. Ser transparente nas suas atribuições. O que se considera aqui transparente nas suas atribuições? Nossa, o pessoal está tímido. Gente, eu sou a mais tímida de todos aqui. Relaxa. Então, o que eu gostaria de destacar em relação a ser transparente nas suas atribuições? E nisso, o Anderson fez um comentário na palestra dele que eu peguei o gancho e falei, opa, é isso aí. Ele está naquele cargo. Ele não é aquele cargo. Então, o servidor, na hora que ele desempenha aquelas atribuições, que ele desenvolve aquele trabalho e aquelas tarefas, pode ser que ele saia dali. Mas o serviço continua, o trabalho continua, e ele precisa ser continuado, e de uma forma cada vez melhor. Então, essa impessoalidade que é inerente ao serviço, ela é gerada também se nós praticarmos a transparência. Quanto mais transparente nós formos, mais qualidade nós teremos na prestação do nosso serviço. Mais fortalecido fica a equipe, mais fortalecido fica o diálogo. Então, era bem nesse sentido que eu gostaria de trazer essa reflexão. E nos relacionamentos também, nesse sentido de um trabalho em equipe, como nós aqui no tribunal costumamos realizar, é importante que a gente saiba, lógico, que permeados pela ética, que nós saibamos nos comunicar de uma forma transparente, mas sem deixar a educação e a ética de lado, mas que nós possamos nos manifestar sobre os nossos desejos, compartilhar as nossas frustrações, porque justamente essa avaliação, esse sentimento que a gente tem vindo de um colega, é que a gente consegue desenvolver um trabalho muito melhor aqui pela instituição ou por nós mesmos. Então, eu trouxe aqui um vídeo, a despeito do Pablo ter ficado preocupada, um vídeo do professor Clóvis, de Barros Filhos, talvez vários conheçam, mas é só um trechinho que ele define transparência. ...essa premissa de base. Então, o que significaria a transparência? Quase sempre, quando você pensa em transparência, você pensa uma coisa do lado de cá do vidro e a outra coisa do lado de lá do vidro. Portanto, claro, sempre a transparência indicará uma certa correspondência. Mas, o que que corresponde aqui? Do que em relação a quê? E é claro que, para nós, seguindo uma proposta de definição que é de Nietzsche, do século XIX, a transparência, na moral, é uma correspondência entre o que desejamos e o que manifestamos desejar. Ok? A transparência é um alinhamento entre o que queremos e o que dizemos para os outros que queremos. Ok? É uma espécie de identidade entre os nossos desejos, as nossas inclinações, os nossos apetites e aquilo que revelamos desejar através dos nossos discursos, através das nossas manifestações, através de tudo aquilo que é visível pelos outros e que é objeto da reflexão moral. Então, de certa maneira, é a partir daí que nós vamos trabalhar. Eu espero que você tenha entendido que, se a transparência é um valor, é possível que o contrário dela, poderíamos chamar de refração, poderíamos chamar de opacidade, também é um valor. E esta seria a base do cinismo. O cinismo é o contrário da transparência, é o desalinhamento entre o que você pretende e o que você diz para o outro que pretende. De certa maneira, são duas formas de viver, são duas formas de se relacionar, são duas formas de agir no mundo e nós vamos discuti-las ao longo desse encontro. E aí, justamente, tendo essa deixa do professor Clóvis, que eu deixo essa reflexão. O quão vocês estão sendo transparentes com o colega, com o gestor, com o seu, enfim, com a sua equipe? O quão transparente vocês estão manifestando o que vocês desejam, o que vocês pretendem, suas alegrias, alegrias, frustrações, enfim, é só dessa forma, só sendo transparentes, manifestando de fato o que vocês sentem, o que vocês querem, é que vocês conseguem esse engajamento, essa gestão mais tranquila do serviço, do trabalho, do projeto. então, eu deixo essa reflexão para que a gente possa, dessa forma, ter uma amplitude ou uma reflexão sobre uma amplitude muito maior desse valor institucional transparência, muito maior do que anteriormente era definido, que se prendia essencialmente à lei de acesso à informação, que fique também um convite para que todos venham a conhecer mais a lei de acesso, a transparência no tribunal, a ouvidoria do STJ está disponível a vocês para qualquer, ela é uma ouvidoria interna também, para que vocês possam colaborar no desenvolvimento dessa transparência aqui dentro do STJ. outra. Então, como eu disse, a transparência como valor institucional, uma vez colocada em prática, na sua essência e trabalhada, permeada sempre pela ética, pela educação, ela permite essa participação e essa colaboração. E aí, eu chego à conclusão que nos dois enfoques, embora eles pareçam muito distantes, nos dois enfoques, seja da lei de acesso, trabalhando a transparência ativa, a transparência passiva. Nessa relação entre nós e instituição, servidores, o STJ e sociedade civil cidadãos, mas também no enfoque dessa relação que existe entre nós, servidores, aqui como equipe, colaboradores, a conclusão é a mesma. Quanto mais nós sejamos transparentes, mais teremos uma participação, uma colaboração e um engajamento de qualidade. necessidade. Então, esse valor institucional, ele tem que ser, independentemente do tempo de crise ou não, sempre reforçado, vivenciado e fortalecido entre nós. E era essa a reflexão que eu queria deixar para os senhores. Muito obrigada. Agradecemos a palestra da senhora Thaisa Matos e convidamos Kathleen Feitosa, assessora-chefe de gestão socioambiental, para falar sobre o valor sustentabilidade. It's show time. Cadê a apresentação, Pablo? Boa tarde, pessoal, heróis da resistência. Para quem não me conhece, eu sou a Kathleen, estou assessora de gestão socioambiental, tentando dar o melhor de mim há oito anos no STJ. Esta não é a minha casa, eu sou servidora do Ministério da Procuradoria de Adalda Repôs. Até esqueci, está vendo? Vem pelo U. Estou há 22 anos requisitada, há oito estou aqui. E eu estava falando para o Chico mais cedo que eu tenho muito orgulho de ser servidora pública. eu posso não ser daqui, mas você pode ter certeza de uma coisa, Chico, eu dou o melhor de mim aqui todos os dias. Bom, nenhum desses valores é mais ou menos importante. Todos eles são importantes. E eu estava comentando com o Anderson agora há pouco o quanto eu fiquei feliz de fazer esse trabalho, Pablo. Que trabalho primoroso. Porque, é lógico, como a Tatá falou, esses valores, eles não devem ser respeitados apenas, a gente não pode se preocupar com eles apenas em tempos de crise. Afinal de contas, nós instituímos o nosso órgão tendo esses valores como base, como princípios. Então, todos eles são importantes. Eles conversam entre si, eles estão conectados entre si, eles interagem entre si para que a gente possa alcançar, para que a gente possa exercer a nossa missão e alcançar a nossa visão de futuro. Quando eu falo de sustentabilidade, eu tenho percebido um certo desconhecimento sobre o tema. As pessoas acham que quem trabalha com sustentabilidade abraça a árvore o dia inteiro. E um faz yoga o dia inteiro, medita o dia todo. Pessoal, não é nada disso. Isso é também depois que você consegue evoluir, passar para o terceiro estágio. Mas, na verdade, o que a gente quer com a sustentabilidade? O que você quer, Anderson, daqui a 100 anos para a terceira ou quarta geração da sua família? Como é o nome da sua bebê? Helena, será que a Helena vai casar? Vai ter filhos? Vai te dar netos? Quem sabe você seja tataravô? Já imaginou como vai ser o nosso mundo daqui a 100, 200, 300 anos? O que a gente precisa ter? Olha lá na nossa missão. Sabe o que é aquilo ali? sustentabilidade jurídica. Há estudos já sobre isso. A sustentabilidade, ela se baseia em três palavrinhas mágicas, são três pilares. é a sustentabilidade econômica, ambiental e social. As pessoas esquecem dessas outras e acham que existe só a sustentabilidade ambiental. E vocês estão vendo ali na nossa missão que já há a sustentabilidade jurídica. Já imaginou as turmas do STJ decidindo cada vez mais de forma diferente ou a gente quer que elas decidam de forma igual quando tratam do mesmo assunto? Olha para a nossa visão de futuro, vamos olhar para os nossos valores e nos perguntar se às vezes uma pessoa que esquece desses valores não precisa ser resgatada. Daí a importância desse trabalho. então pessoal quando a gente fala de sustentabilidade aqui no STJ como sendo um valor é porque eu quero hoje estar sendo responsável pelas minhas ações respeitando os pilares econômicos ambientais e sociais e eu tenho condições de fazer isso. Ah, sou eu mesmo que vou passar, né? Esqueci. tem que ser sustentável isso mesmo. O que é romper velhos paradigmas, né? Marco de hoje. Mas para que a gente possa alcançar isso essa situação que seria ideal nós temos alguns desafios na cultura organizacional que a gente precisa vencer e eu tenho certeza que vocês conhecem muitas delas a primeira delas é a resistência naturalmente resistente esse negócio de sustentabilidade que chegou agora novo vocês lembram quando o planejamento estratégico chegou nas instituições? Qualidade vamos certificar o cocô lembra disso? resistência é a mesma resistência que a sustentabilidade está passando por chegar nas instituições esses dias eu estive num tribunal fazendo uma capacitação para 200 pessoas tinham 200 pessoas na sala num dia e no dia seguinte tinham 190 todo mundo fazendo plano de logística sustentável aquele trabalho estava sendo lindo maravilhoso estava contando para o Chico agora e aí o diretor geral da instituição não apareceu na sala e disse assim esse negócio de sustentabilidade é uma grande bobagem sabe quanto nós fizemos a União economizar com essa capacitação que nós demos? 400 mil reais isso é uma bobagem? não isso não é uma bobagem mas ele é resistente a mudança por ele eu acho que não existia nem planejamento estratégico que se ações de sustentabilidade para aqueles que só pensam que nós abraçamos árvores outro desafio que a gente precisa vencer levando em considerações os nossos valores a nossa missão a nossa visão é a falta de comunicação dentro da instituição falta de comunicação entre os servidores entre as unidades e entre a alta administração tem muita coisa que acontece na base que o diretor geral não sabe que o presidente não faz a menor ideia de que aquilo não tem controle porque a gente tem medo de falar mas além da gente ter medo de falar a gente tem preguiça de falar a gente não se comunica esses dias eu estive na sala da Annelisa tempo desse não foi Annelisa aí eu levei para Annelisa os dados de ociosidade dos equipamentos dela de impressão um trabalho que a gente faz junto com a sessão de hardware e ela disse assim para mim mas Kathleen eu não sabia que os meus equipamentos estavam ociosos ela não tinha a informação viram que agora a Tata acabou de falar sobre a transparência e a importância do corpo funcional para que as ações possam acontecer quando eu comentei quando eu passei para Annelisa os dados ela disse nossa Kathleen eu preciso mudar por que que eu preciso disso tudo por que que no processo virtual eu preciso disso tudo toma leva as impressoras eu estou esperando mais algumas não esqueci não esses dias a gente deu início num processo que trata do carona solidária vocês gostariam de ter um projeto de carona solidária aqui no STJ? ia poupar talvez seu recurso financeiro você vindo com um colega que talvez more do seu lado na rua de trás e você não sabe e aí nós catamos a TI fomos buscar tecnologia lá na Câmara dos Deputados tudo de grátis 0800 fizemos uma super campanha de comunicação fizemos uma instrução normativa e de repente o processo parou opa o processo parou um dia dois dias três dias quatro dias saiu o projeto de carona solidária vocês viram? e aí eu vi o processo parado na assessoria jurídica eu disse meu Deus do céu e agora? o processo não sai o processo não sai o processo não sai e o telefone não tocava mas o processo não é de meu interesse? eu vou na assessoria jurídica e aí eu fui lá pessoal o que está acontecendo? não porque nós estamos aqui com o parecer e uma das nossas questões é saber em quanto tempo a informática vai desenvolver o sistema o sistema o sistema já está pronto a assessoria jurídica fica do lado da minha sala eu estou colocando o dedo nessa ferida não é uma ferida eu estou comentando um problema nosso para vocês perceberem como nós temos problemas e que a gente não pode mascarar esses problemas porque a gente só vai ter uma gestão sustentável ética transparente comprometida com todo mundo se capacitando bem quando a gente fizer esse movimento aqui presta atenção T B C conhece? você ali atrás que disse assim conheço qual é o TBC? tira a bunda na cadeira ah eu queria convidar vocês a fazer essa reflexão eu queria que vocês pensassem agora naquele seu processo ou naquele seu projeto que está parado em algum lugar vocês têm? ninguém aqui tem um projeto parado? tem né? tem vamos fazer esse movimento? um bora todo mundo junto? vamos TBC Anelisa? se ajeita aí bora um um dois três ótima bora TBC você não TBC por quê? ah sim seu processo não vai andar pessoal é assim que a gente consegue resolver problemas com uma ausência de informação nas unidades é assim que a gente consegue vencer as resistências naturais é assim que a gente consegue envolver a alta administração em projetos importantes é quando você para de olhar para o seu umbigo e olha para a instituição e tudo que esses valores estão querendo dizer para a gente eles estão acima da instituição nós não estamos acima desses valores mas a gente tem preguiça porque a gente já está acostumado a não conversar com o nosso colega gestão de pessoas esses dias fez um trabalho muito interessante de um vídeo com a a voz da Giane como era o nome da personagem? a Deboas Débora de Boas a Débora de Boas era assim o telefone tocava e ela dizia assim ô colega essa informação eu não tenho não você pode ligar daqui a pouco meu colega está lanchando o cara ligava daqui a pouco olha ele já saiu também não tem informação para lidar não você não pode ligar amanhã? quem é que não passa por isso todos os dias na unidade de trabalho? por que nós não nos comunicamos? precisamos refletir sobre isso porque a nossa proatividade está afetada quer que mas tudo isso tem a ver com sustentabilidade? tem sustentabilidade é um valor relativamente novo que a gente está tentando trazer às instituições brasileiras porque lá fora o pessoal já está falando disso há muito mais tempo já está incorporado isso afeta economicamente a nossa instituição outro problema que eu comecei a perceber que existe é muito sério e é um desafio que a gente precisa superar vencer é o ciúme institucional conhece esse Val? você tem um projeto mas ele é só seu só seu ninguém pode saber dele você não pode dividir os méritos com ninguém porque a ideia foi sua e aí o que acontece? seu projeto não anda ele não vai para frente porque você está pensando apenas em você e está esquecendo da instituição então pessoal é muito importante a gente estabelecer parcerias e eu estou vendo aqui muitos parceiros muitos parceiros da GS o Ricardo o Viana pessoal da TI Annelisa Pablo olha como é importante a gente deixar isso de lado esse ciúme bobo e ter projetos conjuntos e construir uma gestão participativa baseada nesses valores tem também a síndrome do post-it vocês conhecem? já estão carecas de conhecer a síndrome do post-it post-it é aquele papelinho amarelinho que a gente é viciado nele tem pedido de material e fica todo mundo cadê o post-it? cadê o post-it? cadê o post-it? você abre a gaveta do cidadão e tem lá um monte esses dias segunda-feira nós demos um curso de elaboração consciente pedido de material acabou o curso um servidor novo que já é chefe de sessão me chamou pra ir na sala dele abriu a gaveta estava cheio de post-it e ele disse Ketlin eu não sei porque meu chefe pede isso tanto acho que ele deve gostar porque a gente não usa mais a síndrome do post-it nada mais é do que a necessidade de acumular coisas que a gente tem pare um pouco o que tem dentro do seu armário de material? será que tem aquele papel com a primeira logomarca do STJ? será que tem aquele monte de caneta seca porque você não usou? pode ter certeza vai ter alguma coisa lá parada que você não usa há muito tempo pra coibir essas essas síndromes né? nós desenvolvemos uma campanha chamada semana de descarte vocês já devem ter ouvido falar em parceria com o pessoal do patrimônio da Mão Xerifada pessoal na primeira campanha nós reunimos uma tonelada de material na segunda foi quanto Ricardo? 800 quilos terceira meia tonelada então há uma luz no fim do túnel né meu pichinho? tá melhorando e aí na última campanha a gente tava fazendo uma aquisição de fita para arquear processo sabe? fita que dava que amarra processo a gente tava licitando emergencialmente essas fitas e aí fizemos uma semana de descarte nós recebemos quantos rolos? acho que foi seis três rolos e a gente tava fazendo uma compra emergencial isso é grave muito porque isso tem impacto orçamentário tem também uma diferença que é básica esse paradigma vai ser difícil de quebrar a diferença entre a área meio e a área fim quem trabalha na área fim? quem trabalha na área meia? seus bandos de orelha seca tem que bater ponto não pode beber água na garrafinha gabinete não fecha tem que trabalhar todo dia não tem direito a recesso não eu considero este um dos maiores desafios que a gente tem que vencer Val porque a gente segrega o servidor porque a gente diferencia o servidor no momento que ele chega a área meio e a área fim quem trabalha na área fim é melhor do que quem trabalha na área meio não somos todos iguais o nicho cueva que esteve aqui mais cedo abrindo esse evento não consegue assinar uma decisão eletronicamente se não tiver energia no prédio se não tiver um sistema de segurança de rede muito bom se não tiver infraestrutura para ele poder trabalhar ele é como eu é como você Anelisa trabalha pela instituição para a instituição ele não é área fim área meio nós somos servidores públicos a administração pública contemporânea não fala mais nessa diferença já existem estudos hoje falando sobre isso que você quando olha para uma instituição e você tem que olhar para ela de forma sistêmica e transversal você não pode segregar não deve porque isso não faz bem para a instituição ou você acha que eu me acho melhor do que a pessoa que limpa minha sala não de jeito nenhum então pessoal vocês viram que tem muitos desafios para a gente vencer mas talvez o mais grave de todos seja ela sim ela terrível que existe dentro de nós a Gabriela então eu gostaria de convidá-los neste momento a exorcizar essa maldita nós vamos esquecer que um dia ela fez parte da gente como servidor sabe quando você chega numa unidade e tem uma ideia nova e a pessoa diz assim mas sempre foi assim por que por que a gente precisa mudar Ricardo aqui tudo sempre foi desse mesmo jeito por que? não porque aqui sempre foi assim dá trabalho mudar e a gente está falando de mudança veja a gente está falando de transparência a gente nunca quis transparecer deixar transparecer as nossas falhas os nossos dados dados de consumo gasto salário foi um choque quando a lei de acesso à informação saiu e as pessoas iam saber quanto a gente ganhava não foi? você como contribuinte acha certo você não saber quanto é que a conta de luz deste tribunal custa? você acha certo? você sabe por que? por que? por que? porque a gente tem que saber quando está sendo gasto para se for o caso conter os excessos porque você paga porque você paga porque você é contribuinte e porque a gente só vai conseguir reduzir o valor da nossa conta se a gente souber quem tem três filhos aqui? três eita quatro nossa Chico resolveu levar a meninada toda para ver o Mickey complicado nos tempos de hoje complicado Chico? difícil juntou a meninada toda em casa e disse assim pessoal o negócio é o seguinte em julho papai vai levar vocês para ver o Mickey todo mundo animado pai posso tirar uma foto com o Frozen? claro nós vamos dormir no parque da Disney com todas as princesas mas a gente tem uma condição nós vamos fazer uma campanha de economia aqui em casa então está aqui as nossas contas todo mundo agora vai tomar banho na hora certa com o tempo certo ninguém vai desperdiçar energia água luz não vai ficar um tempão no telefone vai manter um tempo de internet vai estar morrendo na casa tudo porque a gente tem um objetivo Anelisa que é tirar foto com o Frozen entendeu? nós estamos em agosto não é? chegou em janeiro Chico foi comprar as passagens o dólar subiu tatá não tinha como Chico comprar as passagens sabe por quê? porque ninguém na casa dele economizou não sei ele que é ele que paga a conta então ele sai apagando a luz os outros esqueceram disso quando a gente não tem transparência nos dados a gente não consegue envolver o corpo funcional nós não temos uma gestão sustentável estão vendo como as coisas estão conectadas umas às outras então pessoal vocês sabem que agora ou dá pra clicar na música eu queria convidá-los você vou convidá-los olha aí cadê ela? bota ela pra cantar quando eu vim parece mundo todo mundo cantando eu não atirava em nada hoje eu sou Gabriela Gabriela bora Anderson Gabriela eê meus camaradas um dois três eu nasci assim eu cresci assim e sou mesmo assim vou ser sempre assim Gabriela sempre Gabriela acabou matou nunca mais nós vamos escutar ouvir e falar nessa maldita nunca mais a gente vai ter preguiça de atrás dos nossos processos nunca mais a gente vai ter a nossa proatividade afetada não conversar com os nossos colegas porque nós respeitamos os valores achar que as informações são sigiosas porque nós respeitamos os valores da nossa instituição como é que a gente aplica a sustentabilidade na prática? se diz eu estava no tribunal de contas do estado de São Paulo numa palestra e um auditor olhou pra mim e disse assim Ketlin só agora que eu estou entendendo como é que a gente aplica sustentabilidade na prática porque eu achava que a gente precisava ter um jardim no tribunal eu disse não meu bem não é assim não não é assim não a gente tem algumas coisas muito importantes pra fazer além de ter um jardim no tribunal que vai melhorar a qualidade de vida dos servidores desde que a gente não esteja vivendo a situação que o Rodrigo está vivendo coitadinho cheio de pombo ali do lado do Nure nós trabalhamos aqui temos uma assessoria de gestão socioambiental ações que foram iniciadas há muito tempo e que hoje estão estruturadas numa assessoria que está ligada à presidência nós trabalhamos com os pilares da 3P agenda ambiental na administração pública a 3P um projeto do ministério do meio ambiente criado por uma equipe coordenada por uma química por isso a 3P e temos também a resolução do CNJ 201 que nós STJ não notamos foi um trabalho coletivo participativo com vários tribunais foi sensacional e capitaneamos esse trabalho do que que tudo isso fala? eu vou resumir pra vocês fala sobre a adoção de novos padrões de consumo vamos fazer diferente construímos um prédio novo e colocamos um elevador inteligente e aí o que que a gente faz? põe um assessorista lá dentro cadê o novo padrão de consumo? não dá os pilares da 3P para a gente colocar a gestão socioambiental na prática a gente trabalha com esse guarda-chuva de ações gestão de resíduos uso racional dos recursos naturais meios públicos sensibilização e capacitação olha o que que nós estamos fazendo aqui licitação e contratações sustentáveis afinal de contas nós adquirimos pra caramba microfones salas material todas as melhorias que a gente tem que fazer e qualidade de vida no ambiente de trabalho tudo isso pessoal são ações que compõem o nosso plano de logística sustentável o PLS que agora é uma exigência da resolução 201 lembra que antigamente a gente só se preocupava em especificar o pedido e usar o bem agora não é mais assim já tem um tempo que a gente está querendo que as pessoas deixem de empurrar a máquina pública e fazer gestão de verdade a gente primeiro quer que as pessoas pensem em gestão em planejamento para a gestão e o processo só termina com o descarte do produto exemplo esponjas quem aqui usa esponjas em casa? imagino que todas as sintéticas? alguém usa esponja que é biodegradável? não né? você sabe quanto tempo dura uma esponja? que é um dos maiores contaminantes que você tem dentro da sua casa hoje? 15 dias e o que a gente faz com a esponja depois? quantas copas o STJ tem? quantas esponjas nós usamos no decorrer de um ano? qual o impacto ambiental disso? nós poderíamos estar pegando as nossas esponjas ótimo e encaminhando para a indústria da reciclagem para ser feito pista de atletismo com as esponjas legal? legal né? alguém aqui se preocupa com as esponjas do tribunal? vocês tem ideia da quantidade de resíduos que o tribunal gera? esponja é só um dos itens que estão as bitucas de cigarro que hoje são encaminhadas para a UNB para a gente fazer papel Anderson? e os resíduos perigosos? e as tintas? e as baterias? e os óleos automotivos? e as 16 mil lâmpadas que tem no subsolo? o que a gente faz com tudo isso? hoje nós tivemos uma reunião com a coordenadoria de conservação e limpeza e estávamos fazendo um rol dos resíduos que o tribunal gera é resíduo demais e as pessoas não tem dimensão disso elas acham que o único resíduo que ela gera é o papel mas eu tenho resíduos tóxicos eu tenho resíduos perigosos eu tenho a bituca de cigarro eu tenho a borra do café eu tenho a poda da grama eu tenho a esponja a colher de pau querem a colher de pau no tribunal? sim para fazer o café quanto tempo dura uma colher de pau? temos o diagnóstico disso tudo? de quanto é que a gente gera? hoje teve uma reunião uma audiência pública lá na DASA eu estou querendo falar sobre isso para vocês terem dimensão de quanto é de qual é a importância da gestão de resíduos no STJ e que a gente ainda não se atentou para isso hoje teve uma reunião na DASA uma audiência pública dizendo o seguinte todo grande gerador tem que dar conta dos seus resíduos o que que significa ser grande gerador? quem produz um saco a mais de 120 litros 120 litros é aquela lixeira que a gente tem lá em casa e põe um saco de 100 quantos sacos nós geramos? somos um grande gerador? provavelmente nós teremos que contratar uma empresa pagar para o SLU ou para uma empresa terceirizada para ele vir buscar os nossos resíduos porque nós temos uma política de resíduos sólidos a observar ah e outra coisa nós temos que ter um plano de gestão de resíduos alguém do laboratório aqui tem os resíduos do laboratório que laboratório? o LACOR olha quanta coisa pessoal então nós temos que ter um diagnóstico nós temos que ter os dispositivos o que? vala meu nosso senhor 10 minutos gente não vai dar tempo de falar nada ai meu Deus os dispositivos temos que fazer conscientização do corpo funcional monitorar quanto que a gente gera acompanhar a evolução disso tudo para encontrar novas formas de a gente lidar com esses resíduos fazer gráficos comparativos olha quanta coisa vocês acharam legal aquele papacartão lá na praça do servidor bacana né porque antes você só passava tesoura né e aí jogando cada pedaço do cartão numa lixeira diferente para ninguém copiar é juntar eu fazia isso uso racional dos recursos naturais e bens públicos olha lá nós temos as nossas campanhas de consumo consciente onde a gente vai de unidade em unidade mostrando os dados de consumo das unidades dando transparência a esses dados tá tá para que as unidades possam trabalhar em conjunto com a gente copo plástico podem dizer adeus tá tchau copo plástico nós vamos começar uma campanha de tchau copo plástico supremo já acabou qual é a nossa intenção copo de vidro para todo mundo enquanto o processo licitatório não chega o que nós vamos fazer traga o seu copo traga o seu copo traga o seu copo não aquela de porcelana da Hello Kitty porque se quebrar já viu né revisão da especificação dos itens de almoxarifado material de expediente produto de limpeza Anderson foi você que estava falando sobre os livros ou foi empréstimo de livros na empréstimo de livro na biblioteca teve tempo tempo desse que a gente estava fazendo a revisão dos itens de almoxarifado veja como esse trabalho socioambiental é importante como esse valor é importante para a nossa instituição e aí nós abrimos o livro e tinha lá aquela fichinha ficha de controle de livro nós pegamos vários itens gráficos e fomos vendo um a um nos deparamos com a ficha do livro eu disse ai gente mas já não está tudo digitalizado tá porque que a gente precisa dessa ficha atenção TBC TBC fomos na biblioteca para saber porque ainda era comprada a fichinha do livro gente sabe que eu não sabia que isso ainda era comprado e se deixar de comprar tem algum problema de jeito nenhum que vai até facilitar porque eu vou pegar o estagiário para fazer outra coisa olha como a gente não se dá conta de que nas nossas rotinas a gente tem que inserir a sustentabilidade o que que é isso? revisão de padrão de consumo revisão das normas com foco na eficiência o que mais que a gente pode fazer? adotar equipamentos economizadores captar água da chuva geração de energia solar o TSE vai colocar a placa em todo o prédio da informática aqui do lado mas o TRT do Amapá está sendo inaugurado agora todo com placa pode me se morder de inveja aqui pequenininho eu não vou mostrar tem o projeto do TSE mostra bem rápido porque eu só tenho 10 minutos os 10 minutos vão ficar parados nos 10 minutos todo o projeto do TSE com toda a projeção de energia eles vão pagar isso em 7 anos bota na próxima e essa aqui do lado é a instrução normativa do TRT da 18ª região onde eles estão cobrando dos servidores as impressões particulares nós fizemos um levantamento dia desses sobre as impressões o nosso consumo nos anos no ano passado só de impressões do site é tudo gostoso e Ana Maria daria para a gente ter uma ferramenta de gerenciamento de impressão que pasme hoje a gente não tem está grave mas o TRT da 18ª região Goiás já tem vocês gostariam de saber? vocês gestores gostariam de saber o que é impresso? quem gostaria? todo mundo gostaria o que mais? rápido Sibeli eu só tenho 10 minutos sensibilização e capacitação do corpo funcional olha só tudo que a gente está fazendo estivemos no Piauí capacitamos 190 pessoas já falei qual foi a economia estamos levando o nosso exemplo para os outros órgãos mas nós também estamos aprendendo com os outros porque a gente chega lá e aprende porque a gente chega é aprendizagem contínua a gente chega lá vê o defeito do outro e pensa assim nossa mas e no meu tribunal como que é? tem os nossos cursos internos o último maravilhoso de gestão socioambiental colocamos como exigência no edital do concurso conhecimento das normas ambientais sim política de sustentabilidade da STJ política nacional de mudança do clima política nacional de resíduos sólidos que não é concurso para o IBAMA eu sei que não é é para o STJ mas eu já quero que esse cara chegue aqui tinindo Anderson sabendo que um dos nossos valores é a sustentabilidade é a ética é a aprendizagem contínua é a transparência é o comprometimento temos os nossos ecoparceiros que andam um pouco apagados mas podem ter certeza que eu vou já já cutucar todo mundo as nossas campanhas licitações sustentáveis hoje hoje Valmir a gente pode comprar qualquer computador não por quê? ah muito bem temos as diretivas ROS componentes químicos perigosos que hoje a gente já não compra mais dentro do computador porque lembrem-se a gente tem que descartar depois o que mais? a gente tem guia temos o nosso guia de licitações sustentáveis que já está disponível na internet várias resoluções a serem observadas revisão de todos esses contratos para a gente inserir critério de sustentabilidade como é que a gente insere critério de sustentabilidade numa contratação? é trocando a camiseta de algodão por pet? comprando papel reciclado em vez de ser branco? não é começando com um bom planejamento foco no planejamento a gente realmente precisa disso Pablo a gente pode fazer de outro jeito eu tenho como atender essa necessidade de outra forma eu acabei de me lembrar que eu esqueci de dizer uma coisa naqueles desafios uma das coisas que a gente tem que vencer um dos grandes desafios nossos Valdelice é vencer a cultura do atendimento eu acabei de falar eu posso atender você de outra forma e me lembrei da cultura do atendimento tem servidor que acha que servir é atender mas o ministro pediu eu tenho que atender o ministro que pediu que você não pode dizer não é assim? pode ser diferente? você pode argumentar? você pode oferecer outro produto? Annelise você não conversa com o seu ministro? conversa e tenho certeza que tem uma boa relação com ele senão você não estaria aonde está há tanto tempo porque você argumenta então a cultura do atendimento pessoal está com nada mostra o dado aí é outra conversa temos uma comissão que avalia insere critérios de sustentabilidade em todos os processos de compra e aquisição vocês sabiam disso? da compra de um clips a um computador esse trabalho é ideal que ele seja feito no momento embrionário do processo para que a gente não tenha retrabalho temos a normatização dos macrofluxos e por aí vai e o mais importante para mim qualidade de vida no ambiente de trabalho porque a gente tem que trabalhar bem o nosso capital humano porque a gente quer servidores felizes satisfeitos orgulhosos da instituição que trabalham produzindo e gente infeliz não produz fiquei encantada com a iniciativa da jurisprudência com relação a meditação vamos levar isso para a qualidade de vida olha quantas ações nós temos podemos ainda muito mais desde que você colabore e nos traga também sugestões essa foi uma nota 10 ficaram felizes com bicicletário e vestiário alguém aqui usa bicicletário e vestiário não preguiçosos não pessoal olha os nossos resultados Sibeli bota ali no primeiro quadro só para vocês verem olha só gente nossa produção de processos aumentou e a quantidade de material gasto diminuiu e a gente já está conseguindo encontrar o nosso ponto de equilíbrio de consumo só que a gente pode muito mais porque ainda estamos nos planejando muito mal por isso o curso de elaboração consciente de pedido de material só com esse curso onde a gente informa para as pessoas o que está acontecendo a nossa projeção para esse ano de economia é de meio milhão de reais é uma ação sustentável tudo isso de resultado novos padrões envolvimento do corpo funcional responsabilidade com relação ao descarte aumento da produtividade aperfeiçoamento contínuo do gasto consolidação da política de sustentabilidade mais importante respeito aos valores institucionais do órgão não vai dar tempo de eu falar do PLS porque eu só tenho 10 minutos mas eu gostaria de dizer para vocês que esta ação como é que é estou sustentando é sou menina toda sustentável eu vou dar um recado assim rápido que o plano é uma ferramenta de gestão que tem que estar alinhada com o planejamento estratégico o plano tem como foco a gente desenvolver ações de economia e também de investimento porque a gente não só economiza a gente precisa melhorar nosso parque de informática a cada dia que passa nos adaptarmos as melhorias do mercado esses dias hoje eu estava ouvindo o ministro eu vou falar que é que eu precisava de mais atalhos eu clico muito precisava de abrir menos tela ou mais tela enfim escutar a necessidade dos nossos magistrados para ver se a gente consegue atender melhor não atender da cultura do atendimento apenas no sentido real da palavra o PLS é uma ferramenta tão importante de controle orçamentário que ela está lá no nosso objetivo estratégico assegurar e gerir o orçamento e esse é um projeto hoje que a assessoria de gestão socioambiental coordena junto com planejamento estratégico é importante que os senhores saibam que existe esse plano de logística onde nós temos ações de redução para água energia gestão de resíduos que nós precisamos melhorar o monitoramento vigilância limpeza papel copo garrafa são 15 temas mais de 60 indicadores você põe por favor na última na última tela infelizmente meus 10 minutos estão chegando ao fim eu queria que vocês assistissem esse vídeo de um minuto para encerrar minha apresentação um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região colocou um cesto cheio de doce embaixo de uma árvore propôs uma corrida e disse olha quem chegar primeiro leva o cesto as crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr ele disse já todas deram as mãos e correram juntas até a árvore pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas o antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse ubuntu tio como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós uma pessoa com ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado ela sabe que o mundo não é uma ilha que ela precisa dos outros para ser ela mesma ubuntu fala de respeito básico pelos outros ubuntu é compaixão partilha empatia ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo Deus é três mesmo sendo um só Deus consegue ter comunhão plena como disse Ricardo Barbosa Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas nós só somos uma instituição reconhecida como tribunal da cidadania porque juntos nós somos um só não tem uma vez que eu não vejo esse vídeo e que eu não fico emocionada eu queria convidar vocês a exercerem esses valores institucionais conosco muito obrigada nós gostaríamos de abrir espaço alguém tem alguma pergunta alguma contribuição então esse dinheiro sobrando dinheiro onde a gente pode para onde vai esse dinheiro só isso você conhece o bom gestor você sabe o que o bom gestor pensa sobre isso vocês já ouviram falar que o bom gestor é aquele que gasta tudo que tem tem que gastar tudo que tem porque senão ano que vem ele vai ter o orçamento dele reduzido é assim Chico não é mais assim eu sinto em te dizer a Sof está mudando a Sof está mudando eu vou contar uma história rápida para vocês falando sobre isso em 1996 na primeira eleição informatizada do Brasil teve o primeiro turno todo mundo com muito medo porque a eleição tinha que ser informatizada nos municípios com mais 200 mil eleitores e esse é um grande desafio o TSF fez uma super campanha de comunicação gastou rios de dinheiro foi para o Jô foi para o Faustão vocês lembram disso? eu estou falando de há 20 anos quando chegou no segundo turno a Secretaria de Comunicação apresentou um novo plano de comunicação para o diretor geral para a diretora geral na época doutora nós temos aqui esse orçamento para gastar em comunicação ué mas eu acho que a gente não precisa enviar tantos esforços porque a campanha foi um sucesso e a gente pode aproveitar a primeira o primeiro turno o que foi feito no primeiro turno doutora a senhora não está entendendo se nós não gastarmos esse dinheiro ano que vem não vai vir esse dinheiro para nós e qual o mal que há em a gente devolver o dinheiro da União sendo que o dinheiro veio da União mas a senhora vai ser uma péssima gestora eu sou a péssima gestora se a eleição deu certo ou se eu devolvi dinheiro nós vamos devolver o dinheiro para a União e esse dinheiro foi devolvido e não houve não houve corte no orçamento no ano que vem o que a SOF e o INBPOG querem hoje o que todas essas resoluções de instituições normativas e leis atualmente querem é eficiência do gasto público não é você chegar em outubro e porque você não conseguiu licitar você comprar um monte de computador e livro sem critério e sem planejamento Chico você sabe do que eu estou falando quantas e quantas gestões a gente não já viu em vários órgãos públicos nós temos defeitos isso já aconteceu aqui e a gente acha que ser eficiente é gastar o todo o dinheiro não a SOF está mudando o que a gente tem ouvido falar muito o ministro da economia o Henrique Meirelles é fazenda né tem que haver um limite de gasto público faz um favor abre a página da SOF e olha a evolução dos gastos se a gente está investindo em sistema virtual se a gente não precisa mais da mesma quantidade de material que a gente usava como é que a gente gasta tanto mais em despesas recorrentes despesas de custeio não dá isso tem que ter um limite e o bom gestor desculpa eu discordo completamente e a gente tem discutido isso com a SOF e com o Tribunal de Contas da União aliás tem exatamente três dias eu entreguei um compilado para o Tribunal de Contas da União que veio nos solicitar o STJ em razão do nosso modelo de sustentabilidade ações que devem ser cobradas em outros órgãos e nós colocamos isso mais unidade do Ministério do Planejamento com os demais avaliar a eficiência do gasto por realmente ser eficiente e não por gastar tudo que tem volta para a União e a gente faz novos investimentos porque não fazer um trabalho conjunto com outro tribunal que esteja necessitando dessa verba e não devolver agora se devolver isso pode ser feito o Tribunal de Contas tem que prestar contas à sociedade sim para onde esse dinheiro está indo se está indo para a saúde para a educação isso eu não concordo é devolver para depois eles fazerem festa lá como é seu nome? Tereza Cristina Tereza Transparência e nós temos aqui que dentro do tribunal gente que acha que você revelar o dado de uma conta de luz ou de água é um dado sigiloso veja a que ponto chegamos quantos desafios a gente tem que superar Kathleen eu vou fazer um depoimento aqui imagino que nós servidores a gente acaba muitas vezes na vida da gente no decorrer da carreira caindo na tentação de certas armadilhas que a gente vem preparar para a gente eu estou conversando anteontem com a Cláudia a Cláudia foi minha esposa trabalha no Senado e lá eles estão tentando fazer um trabalho de envolver as pessoas para transformar e lá eles têm um problema interessante que praticamente todos os servidores já chegaram ou estão no teto ou muito próximo do teto salarial e aí tem um problema se você entra como um diretor de uma área o que você recebe a mais por isso essa é a tentação a gente acha que a gente não está recebendo absolutamente nada e essa é uma tentação terrível que as pessoas estão se justificando e não assumir um papel que é importante que é um retorno para a sociedade porque acredito que não estou recebendo nada mais por isso então essa armadilha na verdade tenho conversado com alguns colegas nos tem levado a uma vida desculpa a expressão medíocre porque a gente não se permite a gente não se possibilita a fazer a transformação que a gente só acredita que os outros que devem fazer a gente não deve participar dessa transformação então eu vejo quando eu elogiei o trabalho aqui da SGP e óbvio que é estendido aos demais áreas que participar desse trabalho é que essa é a grande reflexão que de fato nós como pessoas como pessoas temos que nos fazer nós estamos aqui para que afinal de contas é simplesmente para passar então vamos passar 30 anos esse tempo que a gente vai dedicar na nossa vida é passar então eu acho esse é um trabalho fantástico um trabalho muito interessante ele tem que dar continuidade ele tem que ser repetitivo ele tem que ser envolvente não é toda e qualquer pessoa que vem aqui à frente e que põe em xeque certos modelos no tipo nossos ministros são pessoas servidores públicos portanto nós temos que de alguma forma contribuir com eles com essa percepção não é toda e qualquer gestor que tem a capacidade ou que vem aqui à frente se expõe nesse sentido e é necessário isso porque não tem nenhum erro no raciocínio não há equívoco nesse raciocínio esse tribunal não é meu e não é de ministro esse tribunal é da sociedade quem paga é a sociedade então eu fico extremamente feliz em ver um ciclo de palestras tão interessantes em que a gente deve promover a gente primeiro a mudança tem que começar conosco a transformação tem que ser conosco para depois a gente tentar transformar os colegas que estão do lado tá bom então é meu e romper velhos paradigmas de que o bom gestor é aquele que gasta tudo o que tem não vamos ser eficientes foco na eficiência porque que a gente gosta de economizar o nosso salário Tereza e não gastar tudo o que tem porque a gente tem um sonho a gente tem um carro para comprar uma faculdade para pagar uma especialização para fazer serviço público também tem melhorias para fazer e a gente não pode pensar que chegou outubro compre-se livros sem precisão eu acho que todo mundo entende todo mundo é gestor está entendendo o que eu estou querendo dizer vamos focar na eficiência e se ser eficiente é a gente devolver o que a gente não gastou porque a gente não precisou ou porque a gente conseguiu um preço melhor na licitação e a gente não tiver nada que possa reinvestir que a gente possa mexer nessa rubrica que a gente devolva então que mal há nisso é isso gente mais alguma coisa mais alguma pergunta eu queria só saber se não tem uma outra solução porque o copo de vidro também vai gerar resíduos qual? quando ele quebrar? sim mas é bem menos impactante um copo de vidro quebrar do que o que a gente consome hoje de copo plástico que eu não sei se você sabe mas supera 4 milhões de unidades o que é gasto de água no processo de produção de uma unidade de copo plástico é muito mais do que o que você gasta lavando o copo da água inclusive mas o resíduo do vidro hoje o vidro você recicla o plástico também sendo que o plástico está mais difícil a gente conseguir as cooperativas que reciclem o copo plástico em si porque eles são muito leves para juntar uma certa quantidade que vale a pena ele reciclar esse material é bem complicado a minha pergunta era mais saber se não existe uma outra alternativa eu não sou contra o plástico não não tudo bem eu acho que está correto é só porque eu fiquei pensando já que você entende se não teria uma outra possibilidade nós temos o copo de papel também de material biodegradável certo tem também o de fibra de coco como é teu nome? Maria Helena a gente só erra uma vez sabe uma vez eu fiz uma campanha do copo aqui quem é servidor mais antigo lembra do copo vocês lembram do copo? foi distribuído um copo para todo mundo aí um belo dia eu entrei numa sala e estava o copo lá como porta lápis aí eu entrei em outra unidade estava o copo como porta talher por último uma servidora chegou para mim e disse assim quer eles ainda tem daqueles copinhos daqueles copos de beber água aquele do programa eu disse ai não tenho mais lá menina você sabe que aquele copo é uma benção para eu dar banho no meu filho porque ele é um balde olha funciona que é uma maravilha não compro nem o de fibra de coco nem qualquer outra garrafinha porque eu sei que é isso que vai acontecer a gente precisa mudar mais profundamente nossa mudança tem que ser além a mudança cultural o mundo ideal é que a gente conseguisse o mundo ideal seria que a gente conseguisse promover uma mudança cultural no sentido que a gente utilizasse muito menos um copo de plástico porque aqui no tribunal a gente sabe que por exemplo o mesmo copo de plástico a gente pode reutilizá-lo várias vezes no mesmo dia e a gente tem às vezes no automático serve o cafezinho e joga fora ao invés de deixar ele em cima da mesa e reutilizá-lo então assim essa mudança cultural em todos os aspectos em todos os sentidos ela é uma coisa mais demorada mais complicada de fazer enquanto isso tem que achar realmente medidas palhadas nosso plano é colocar copos de papel nos corredores mas isso se a gente realmente conseguir reduzir o consumo porque o copo de papel hoje está muito caro ainda então como eu tenho o ambientalmente correto o economicamente viável o socialmente justo para respeitar fica difícil eu chegar ainda no denominador comum então a gente está encontrando soluções qual é a solução agora que foi encontrada e que foi pesquisado isso em outros tribunais copo de vidro a gente está conseguindo nós temos uma cooperativa que recicla o vidro o vidro é feito de areia então no seu processo produtivo ele envolve muito menos produtos do que a confecção do copo plástico e acho que a gente vai conseguir se o Supremo conseguiu o TRE do Tocantins conseguiu por que a gente não vai conseguir? só não comprar muito bem é o que a gente quer fazer não pode mais pedir copo plástico no pedido de material diga para os seus servidores tragam os seus copos e a copeira lava muito acabou-se não tinha o copo de coco não as copeiras estão devidamente informadas para lavarem os copos se você tiver qualquer problema você pode me dizer eu vou puxar a orelha dessa sim pode você não vai lavar no banheiro fala Nelisa você vai me dar quantas impressoras mulher você está me devendo eu vou reavaliar adoro adoro vou pegar está ligado está ligado te prometo que eu vou tentar dividir a minha lá eu e o assessor pode? eu te devolvo uma hoje adoro gente olha que importante a sensibilização do corpo eu queria fazer uma pergunta para a Thaisa posso? é porque o da Thaisa pulou aí não teve pergunta que é importante lá para o nosso setor que a gente é lá da coordenadoria da segunda sessão e a gente recebe com relação a essas informações esse pedido esses pedidos que você até usou o termo lá do phishing que são esses pedidos desarrassoados ou mal arrasoados né a gente tem a nossa caixa corporativa lá CD2S e tem várias caixas corporativas por exemplo quando tem uma audiência pública aí cria-se uma caixa corporativa então diariamente tem perguntas e muitas vezes desarrassoadas mesmo por exemplo o ministro afeta um repetitivo e aí a parte ou a própria parte ou um advogado de um outro estado pergunta sobre um processo específico dele que claro que aquele repetitivo vai repercutir mas que não é diretamente a gente não conseguiria responder né via STJ então a minha pergunta assim diante do que você falou que eu achei muito interessante da lei qual seria a forma mais técnica de responder esses e-mails sem ser indelicado e ao mesmo tempo assim né dando a resposta técnica quer dizer olha eu repeti não tem nada a ver com aquele processo enfim a pergunta de todas que você puder imaginar assim geral não em caminho para ouvidoria a gente tenta responder de uma forma genérica se o repetitivo tiver um julgamento já definido a data a gente disse que vai a previsão de julgamento mas a gente não consegue responder aquilo que a pessoa está perguntando às vezes a pessoa pergunta uma coisa de direito material a dela que é uma coisa vaga e a gente ao mesmo tempo tenta não ser indelicado né então eu achei bem interessante esse ponto aí que você tocou não desculpa não entendi seu nome é Ana Ana desculpa Ana então desculpa também não ter abrido para a pergunta mas eu estou à disposição viu então olha só em relação a sua pergunta o que acontece a gente vem fazendo um trabalho de concentração na ouvidoria do nosso canal de comunicação é porque assim vários lugares várias unidades no tribunal prestam atendimento ao usuário externo então a gente tenta na medida do possível embora a nossa equipe seja pequena a gente vem tentando nos consolidar como um canal de atendimento para fazer justamente esse tipo de atendimento mas não é porque a gente quer ser o máximo não é isso é porque a gente tem uma preocupação muito grande de uniformizar a informação que sai do STJ e como a gente já vem trabalhando a ouvidoria do STJ já está há algum tempo a equipe que está lá já tem até mais tempo que eu e tem experiência com isso a gente tem um banco de respostas que é padronizado que a gente promove o estudo e atualização permanente então assim qual é o assim o meu pedido para vocês que vocês de fato dirijam isso tudo para a ouvidoria a gente não tem problema eu sei eu agradeço toda a intenção de colaborar eu não quero congestionar a ouvidoria a gente não se importa com isso não é Tati a gente não se importa mesmo é super importante para a gente até para que a gente consiga além de uniformizar para que a gente tenha um apanhado geral porque as vezes veja bem a gente está com um projeto agora a ouvidoria está promovendo um vídeo de encerramento do projeto estratégico do tribunal pesquisa de satisfação que é voltado para o público externo e a gente quer justamente unificar o que a gente apura de manifestação da ouvidoria com o que a gente vai vir a apurar na pesquisa de satisfação e que isso seja uma ferramenta de gestão para as unidades do tribunal então eu estou mencionando isso para você ter uma ideia Ana do quanto é importante a gente ter tudo isso concentrado na ouvidoria mas ainda que não seja assim a forma mais técnica no nosso normativo ele estabelece que compreende o acesso à informação você também orientar o cidadão de onde buscar aquela informação então a forma mais adequada e talvez mais em conformidade com o normativo é você colocar a informação de que aquele processo não é porque nós não somos obrigados a prestar uma informação que não é custodiada ou produzida por nós um dos um caso emblemático que a gente teve Tati foi o caso das palestras das palestras dos ministros que alguns ministros fazem palestras sim representando o tribunal mas outras não outras embora eles tenham carregam a autoridade de ministro o título de ministro obrigado são informações pessoais de quanto eles ganham onde que eles deram essas palestras então e a gente essa parte da operacionalização da lei de acesso pela ouvidoria a gente toma todos esses cuidados a gente avalia a miúde cada pedido para ver se não para negar não para indeferir o acesso muito pelo contrário isso que a Kathleen falou sobre a questão esse temor da informação ser sigilosa ser outra secreta e é por isso que eu fiz o convite de vocês contarem com a ouvidoria para isso ou a secretaria de documentação que é mais especializada nessas classificações de dados e documentos é por isso a gente precisa acabar com esse temor para que a gente possa trabalhar a transparência de uma forma mais qualificada e contem conosco como você contou hoje fazendo essa pergunta porque é super importante então as contas de água e de luz já foi formulado um pedido de acesso referente às contas de água e luz do tribunal e foi fornecido então e você vê um servidor teve o temor de informar para uma colega o dado e já foi fornecido para fora então a gente precisa desmistificar a transparência e conhecendo a lei é uma forma de desmistificá-la a gente está à disposição de uma outra resposta que adequaria a questão de orientação jurídica a gente recebe inúmeros pedidos ah é meu filho o meu marido bate no meu filho o que que eu faço eu não sei mais o que fazer ele não vai pagar pensão e tudo eu 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 converso muito desde que eu entrei na ouvidoria que eu eu converso com com a minha equipe super equipe é que mesmo o não que a gente dá como resposta tem que ser um não qualificado e às vezes a pessoa desliga com a gente o telefone ou dá um feedback por e-mail agradecendo e a gente não fez nada a gente falou um simples não só que de uma forma muito mais não só educada e atenciosa mas no sentido de orientá-lo qual o órgão que ele pode procurar qual onde que ele pode buscar aquela informação um link que ele pode acessar para ter aquela informação então assim a gente precisa dimensionar as coisas ampliar a nossa cabeça a nossa conscientização assim dessa participação quanto mais eu oferecer melhor eu vou ter uma participação melhor eu vou ter então é isso se eu puder só te agradeço e eu só queria é uma coisa que passou pela minha cabeça porque quando o pedido vai direto para a ouvidoria ele fica organizadinho que aí cria-se um número de protocolo vocês mandam para a gente quando é uma coisa técnica do setor a gente responde quando vai direto para as caixas corporativas dos órgãos julgadores ou da judiciária enfim aí fica solto então assim de repente se tivesse realmente esse canal da gente nem que fosse para a gente responder mas de ter uma forma de registrar até porque a minha preocupação é justamente essa tem muito pedido mesmo jurídico da pessoa fala exatamente isso orientação jurídica e a gente realmente não sabe como responder então se conseguir se unificar num lugar só ou de repente registrar mesmo que fosse para nós mas a gente tem essa interlocução assim que eu acho legal que quando a pessoa vai direto na ouvidoria aí é bem organizado mas quando a pessoa não mas Ana essa é uma preocupação essa é uma preocupação que você não precisa ter porque olha o que que acontece hoje por força da deficiência do nosso sistema de ouvidoria e está sendo construído um sistema né Chico o Chico já foi só você que tem direito de falar do Chico poxa na hora que eu falo do Chico o Chico vai embora então está sendo construído um sistema novo para a ouvidoria o que vai facilitar muito o nosso trabalho mas de todo modo tem a caixa corporativa da ouvidoria e o que que acontece quando vocês mandam e gabinetes tem alguns gabinetes tem o costume de mandar a gente registra no sistema então a gente faz esse trabalho de modo a incluir essas demandas mesmo das unidades no nosso procedimento né do sistema então fica tudo registrado da mesma forma então pode ficar tranquilo não tenham medo de mandar para a ouvidoria a gente é que agradece vocês contarem com o nosso apoio e confiarem em nosso trabalho tá muito obrigada mais perguntas agora que eu me empolguei gente poxa vida então tá aí estão todos convidados a conhecer a ouvidoria o nosso espaço é pequenininho mas são todos bem vindos viu muito obrigada boa noite já tá tchau gente eu queria agradecer aos nossos palestrantes né obrigado a vocês todos por terem ficado aqui até 6h10 já passaram passamos do horário né mas eu não poderia deixar de agradecer também a equipe que organizou todo esse evento né o Carlos em especial a Thais que coordenou toda a ação mas também tem aqui a Bruna Mariane né os colegios da SEDEP né é um por mais que que hoje meu nome foi falar demais até aqui né Pablo Luiz falou aqui mas assim eu sou apenas uma pessoa que representa na verdade o trabalho é todo coletivo tá então agradeço a todos vocês em nome da SGP agradeço a presença de todos a gente lembra que a avaliação de reação será enviada por e-mail e que se alguém ainda não assinou a lista de frequência ainda está lá no final do auditório tá bom então desejamos a todos uma boa noite obrigado Aplausos 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 Aplausos